Bom dia, eu sou Carmen Periuruti, sou responsável pela vigilância da círculis congênica, e sou responsável pela círculis gestante do Programa Estadual de 10 anos. Estou aqui para cumprimentar todos, hoje é o segundo dia da sexta Semana Paulista de Modulização contra a círculis congênica, e para esse segundo dia eu gostaria de chamar a doutora Maria Clara, que vai nos parabenizar. Bom dia, bom dia a todos, muitas emoções no dia de ontem, muitas informações novas também no dia de ontem. Ontem a gente pôde começar a conversar sobre o processo de certificação dos municípios rumo à eliminação da transmissão vertical, do HIV e da sífilis, pudemos pela primeira vez falar dos selos de uma forma inicial. Queria dizer que vários ficaram com várias dúvidas a respeito dessa questão. Já coloco para vocês que nós vamos ter uma web, a web de dezembro, conduzida pela Carmen Silvia Brunera Domingues, vai ser uma web destinada a essa discussão, já estamos encaminhando para o GVS e também para as regiões e municípios prioritários aí, que a gente tem trabalhado na política de incentivo, o manual aí da certificação. Vamos conversar nos vários espaços, nos comitês, estadual de morte materna, infantil e fetal, conduzido pela nossa companheira de sempre, Adriana Dias. Vamos falar muito sobre esse processo de certificação. Hoje, a gente continua falando sobre as experiências que foram conduzidas aí com o projeto. Nosso projeto que foi desenvolvido aqui no primeiro semestre. Queria dizer para vocês que nós vamos ter algumas experiências que foram gravadas, nós conseguimos aí gravar algumas experiências e outras que vão ser apresentadas por todos. foi um processo bastante interessante, conduzido pela nossa equipe, conduzido pela nossa equipe de coordenação do projeto. Então, toda essa discussão com as regiões, com os municípios que vão aqui ser apresentados, foram conduzidos de uma forma integrada sobre esse grupo que a gente tem discutido, que é um grupo tão estratégico aqui na Secretaria hoje. Nós, do CRT da ST AIDS, da coordenação do Programa Estadual de ST AIDS, o Comitê de Morte Materna e Infantil, que é coordenado pela Adriana Dias, que vai estar aqui com a gente hoje, saúde da mulher, saúde da criança, também trabalhou muito com a gente na organização desses dois dias, que vão começar hoje, amanhã, e também pela humanização da Secretaria. Também contamos bastante com o Cosemes, vamos estar amanhã, o Cosemes está acompanhando toda essa nossa discussão, e também vai estar com a gente amanhã, quando a gente vai estar conduzindo a discussão dos grandes municípios. Então, no dia de hoje, a gente vai estar com as experiências da região de Santos, Ribeirão Preto e Bauru. São essas as regiões que vão estar conosco agora, na experiência da região de Santos. Para moderar a experiência da região de Santos, a gente vai estar com a Vilma Cervantes e com a Marisa, que é da saúde da mulher. A experiência da região de Ribeirão, a gente vai estar com a Rosa, a Rosa Lencar e a Roberta Pires. E, como a experiência da região de Bauru, a Carmen Gregorucci e o Vanderlei, Freitas, da humanização aqui da secretária. Queria dizer para vocês, então, que a gente espera, com essas experiências, incentivar, olhar questões, porque a gente ainda tem várias questões aí no processo de eliminação da sífilis congênita, e, ao mesmo tempo, olhar avanços, caminhos que a gente foi encontrando com essas experiências. Então, o dia de hoje é bastante rico, o dia de amanhã também a gente já convida vocês para estar com a gente amanhã. e eu queria passar imediatamente para a Carmen Gregorucci e para a Adriana Dias, que vão conduzir hoje essa discussão. Elas vão coordenar hoje as experiências e os desafios dos municípios e regiões de Santos, Ribeirão Preto e Bauru, para a eliminação da sífilis congênita. E aí, como é a eliminação da sífilis congênita? Eu queria passar para a Carmen Gregorucci e para a Adriana Dias, que vão conduzir os trabalhos de hoje. Pessoal, muito bom dia! A gente espera que, com essa semana, a gente motive cada vez mais todos a conduzirem esses processos nos vários territórios aqui envolvidos no estado de São Paulo. Passando para vocês, meninas. Bom, eu já me apresentei, a Adriana, né? Obrigada pela oportunidade de participar desse grande evento, né? Mais uma vez, trazendo o título da sexta semana Paulista de Constituição para as Sífilis. E tratar, né, que o enfrentamento da sífilis é uma prioridade do projeto estadual, ESP-AIDS, e que o trabalho em rede, o momento do trabalho em rede, nos traz a possibilidade de trabalhar em integralidade. Então, eu represento, sou coordenadora do grupo de enfrentamento ao Morte e na Péria e no Antifertal, que é um grupo bipartite, que tem a Secretaria de Estado, que é o Muto Zé, que trabalhamos com todas as coordenadorias, entre elas o CRT, e todas as áreas técnicas da Secretaria de Estado. Sou vice-presidente do Comitê Estatual de Vigilância à Morte na Péria e no Antifertal de São Paulo. E a minha fala vem para ressaltar a importância deste trabalho, do contexto deste trabalho em todos os níveis de atenção. E nós estamos falando das articulações, das pactuações, da inclusão dos usuários na participação do cuidado. E quando nós falamos de produção do cuidado, nós falamos de singularidade, de cuidado individualizado, de humanização. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a possibilidade de fazer parte deste trabalho, onde a tratativa é a corresponsabilização dos profissionais de saúde, levando não só à prevenção, mas ao diagnóstico precoce, tratamento interno por tudo. e com o objetivo de que a gente possa diminuir os desfechos desfavoráveis à vida das mulheres e das crianças. Desejo a todos, todas e todes, um excelente evento. Muito obrigado. Bom, então agora nós vamos chamar a Vilma Cervantes e a Marisa a se apresentarem e apresentarem a experiência da região de Santos. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Vilma Cervantes, sou do CRT ST AIDS e também atuo no DRS de Santos, na área de planejamento. Eu sou a Marisa, da área técnica da saúde da mulher, aqui da Secretaria de Estado de Saúde e da CRS. Nós vamos passar agora para a apresentação da experiência da região de Santos, da Baixada Santista. A região tem um grande desafio em relação aos indicadores de sífilis na gestante, sífilis congênita. E a intensificação da resposta na região já iniciou no processo de consolidação da rede de cuidados, quando a região avançou muito nessa discussão e nos arranjos necessários para qualificar a atenção. E, posteriormente, neste projeto de redução da sífilis congênita, a região também avançou muito na integração das várias áreas técnicas. e, dessa forma, mesmo com o término do projeto, a região decidiu continuar com as ações que é o que a região vai apresentar a seguir. Então, a gente passa agora a palavra para a região da Baixada Santista. O grupo está lá reunido. Bom dia, eu sou Janete, sou na articulação da atenção básica da... Vou levantar uma foto de máscara, não dá para ver quem está falando, né? Eu sou na articulação da atenção básica aqui dentro da Baixada Santista. Eu sou Miriam, também estou na articulação da atenção básica aqui na região da Baixada Santista. Eu sou Roselyne, também estou na articulação da atenção básica aqui na região da Baixada Santista. Eu sou Mara, articuladora de humanização da Baixada Santista. A gente justifica aqui a Paula Fogas, nossa gestora, ela está, nesse momento, numa reunião, se pede, ela está participando do processo e quer ainda estar conosco nesse momento. Ela está terminando uma reunião e deve chegar. A gente aguarde, mas ela quer muito participar. Também tem a... A gente tem uma outra componente da equipe, né? Que é a Vera, do GVE, que participou desse processo junto. Mas a Vera está num curso e ela está fazendo uma conclusão que ela não podia se ausentar hoje. Então, assim, a gente gostaria de compartilhar, podemos já compartilhar a tela para começar a nossa apresentação? Pode. E os meus amigos fazem uma grande diferença. Muito bem. Conforme a Adriana nos colocou, nós tivemos um momento em que o processo, o projeto aconteceu, e nós prosseguimos na análise da situação do território. Quando nós fomos analisar a equipe de articuladoras, mais o GVE, nós identificamos um nó crítico. E esse nó crítico precisava ser transformado. E o nosso pensamento, a nossa organização foi como fazer, para trazer a transformação desse nó crítico à evidência, visto que nós desejamos tanto a redução da circunstância aqui na nossa região. E nós identificamos que esse nó crítico está no insuficiente segmento da transição do cuidado na gestante, o égra e do recém-nascido. Ou seja, quando pensamos que lá no território é onde as coisas acontecem, é lá nos nossos nove municípios, que estamos tendo toda essa linha de cuidado acontecendo, e esse nó identificado precisava ser discutido. Nada melhor do que discutirmos no próprio pensamento. Então, nós começamos, todos esses atores que a gente falou pra vocês, articuladores de atenção básica, da organização, GPE, FPA, Então, todos nós que formamos esse grupo, começamos, então, a pensar. Se o nó crítico é a transição do cuidado, nós precisamos estar lá. Então, o que nós fizemos? Nós iniciamos o processo no município de Tanhaé. Então, lá, nós convidamos todos esses autores. Foi a primeira vivência nossa. Nós fizemos a maternidade, né, que está no hospital Jorge Bosman, com todos os atores do local, a saúde espetrica, a pediatria, a comissão de humanização também. Aí nós trouxemos toda a rede da Secretaria Municipal de Saúde, então, nós convidamos a atenção básica, convidamos especialidade, convidamos a coordenação do STAID, a especialização das crianças, que também tem lá, um centro especializado para crianças, o DRS, o GVE, então, todos esses atores. Aí nós falamos, o que é isso? Isso é uma rede, né? Nós precisamos estar com uma rede, porque a transição do cuidado, ela vai estudar da rede do início até o fim, então, toda a linha de cuidado. E essa rede, a gente fala de rede, o que é uma rede? Uma rede é formada por pessoas, né? Elas são pontos de atenção, mas em cada ponto de atenção tem pessoas. Então, nós chamamos essa rede de uma rede viva. Nesse momento, a gente estava ali, em Itanhaém, com todos esses atores. Então, a rede viva estava presente para nós falarmos da transição do cuidado. Então, esse encontro de pessoa, ele foi o que deu, assim, para nós, um plus. Quando nós saímos de Itanhaém, depois daquela reunião, né? Daquele encontro de todas essas pessoas que formaram a rede de viva, nós falamos, esse é o caminho. E aí nós vamos para todos os outros municípios da Baixada Atlantista, com essa mesma metodologia, que chamamos de roda. E é isso. Olha a roda ali acontecendo dessa forma. A rede viva sempre presente. E nós aprendemos. Aprendemos nessa roda que nada não parece a nós, né? Cada ponto ali falava como é que a mulher percorre, né? Qual o caminho que essa mulher faz até que lá na frente ela esteja com o seu tronco, o seu RN, os braços ou não, ou não, porém, eu estou tido isso também. Sempre a partir da atenção básica. E eu estou falando sempre, a partir, já a todo jeito, né? Entendendo que a porta principal de entrada dessa mulher é a atenção básica. Então, a primeira pergunta que nós colocávamos para discutir e se olhar e falar é como é feito o acolhimento dessa mulher que chega. De que forma, no caso, quando essa mulher chega para mim, com muita emoção grande, eu falo aqui dessa mulher. Normalmente, nós colocávamos situações, casos reais, de mulheres com 15 anos, né? para que nós pudéssemos entender desde a adolescência ou da adolescente, como é que estava sendo esse acolhimento. Era um momento importante porque quando a atenção básica colocava como efeito esse acolhimento, trazia uma reflexão do que o outro ponto aqui da nossa rede iria abordar para mim. Nesse compartilhamento, aqui a gente já colocou, nós explicamos os focos, né? Dos momentos que nós tivemos nos municípios em que visitamos, nos nossos municípios em que visitamos. Nesse compartilhamento, a gente percebeu, nesse momento, como era importante as equipes olharam todos os pontos de atenção ali presentes, se olhando e se identificando, um conhecendo o trabalho do outro, percebendo as responsabilidades nessa transição do cuidado. E, ao mesmo tempo, com essas perguntas, com as nossas perguntas para reflexão, os municípios conseguiam ver no outro a responsabilidade dele em relação ao outro também, dentro dessa transição. A gente percebeu, assim, a circularidade que aconteceu, né? Isso nós chamamos, assim, até de bota, de conversa mesmo. Porque a gente percebia que dentro dessa circularidade, eles se percebiam, eles se identificavam a importância em toda essa linha de cuidado que a gente fez, a gestante, a puérpera e a criança. e, ao mesmo tempo, identificando que pontos podiam ser melhorados, não de uma forma individual, a cada ponto, mas dentro dessa circularidade, percebendo que o ponto de um, alguma reflexão que era aquele em relação a um ponto de atenção poderia ter perdido o outro. Então, essa discussão, essa troca, propicião para eles, facilitou essa identificação do que poderia ser melhorado, do que poderíamos qualificar mais dentro dessa dessa linha de cuidado. E, um outro aprendizado que nós tivemos é da importância do compromisso da gestão com esse processo. Embora a moda de conversa seja uma tecnologia simples, leve, né? A gente percebe que faz diferença quando a gestão está presente. Quando a gente fala gestão, não é necessariamente a pessoa do secretário, mas uma representação da gestão. Ao mesmo tempo em que a gente faz o monitoramento, essa equipe vai identificando problemas de gestão também que precisam ser melhorados para que a continuidade do que gava aconteça, né? E a presença da gestão faz a diferença nesse momento da discussão. É diferente de você ter o gestor junto, a equipe se sente apoiada, ao invés de fazer um relatório, levar para a gestão sobre os pontos encontrados, a gestão participa também, né? Principalmente nas questões que envolvem contratações, envolvem laboratório, envolvem tantas outras questões. Então, foi um aprendizado que a gente teve da importância da gestão. Nós tivemos sempre apoio dos gestores nesse processo. Uma das coisas que nós aprendemos, a importância de estar fazendo essas rodas no espaço físico da maternidade. A maternidade é o erro, então, é como nós estamos falando, na linha de cuidado, nessa linha de cuidado que parte da atenção básica, que passa para a maternidade, e depois a maternidade para voltar à atenção básica pelo território, né? Então, a maternidade é um elo. Então, a gente percebeu a importância de estar realizando esses encontros na maternidade, também porque é facilitada de todos os profissionais que estarem lá. Como a gente viu lá naquele primeiro slide, a gente precisava de vários profissionais da maternidade estarem presentes para mostrar tudo o que acontecia desde a hora que ela entrava na maternidade. Então, por exemplo, ela vinha com a carteira de gestante, já com os dados, aquelas carteirinhas que estavam bem preenchidas, aí o profissional olhava e depois tem um homem que pede, o meu natal. Então, fazendo os encontros, as nossas rodas dentro do espaço físico da maternidade, nós prometemos que todos os profissionais da maternidade tivessem presente e esse foi um ganho. Por isso, nós colocamos que nós aprendemos isso, né? Nos municípios que nós fizemos na maternidade, nós tivemos esse ganho de todos os profissionais que estarem juntos nesse momento. E nos outros municípios também a maternidade já tinha representação, né? Apesar de não ser todos os pontos mesmo. Nessas fotos, né? Nós estamos aqui mostrando, assim, os vários municípios que nós decorremos. Nossos municípios, então, a gente quis marcar aí com as fotos dos nossos encontros, das nossas rodas. Uma observação, né? Então, os relatos, como que a gente está falando, nessas rodas que a gente acabou de mostrar para você, os relatos vão acontecendo, né? Então, o grupo refletia, identificava os nós e aí também aparecia. Até nós que não apareceram durante, a gente sabia, na hora, naquela hora que a gente estava falando, que os pontos já estavam falando, apareciam mais algumas coisas e tínhamos nós que nós conseguimos se resolver a lei mesmo, porque nós todos os atores não ouviram. e a gente olhando para isso, para esse grupo, todos juntos, uma coisa começou a mudar. Tinha um clima, uma atmosfera muito boa entre todos, né? E aí, a gente falou assim, nós aprendemos uma coisa que na humanização a gente tem barco cheio, que não basta a gente encaminhar, cuidar, se compartilhar. Então, sabe, essa questão, às vezes, está no ponto de atenção? agora ele está aqui, ele pertence aqui, não é? Então, nesse momento, você consegue juntar todos os pontos de atenção, nessa linha completa, para o cuidado da sífilis congênita, do primeiro momento até depois, dos dois anos da criança, se ela estiver e vai ter que ser cuidada, então, essa linha completa. a gente começou a perceber que não bastava encaminhar, que a gente tinha que compartilhar. E quando a gente compartilha, a gente é todo responsável. Então, se ele saiu da atenção básica, da maternidade, isso tem que ser muito bem, porque eu acompanho, né? Então, assim, não fica fragmentado nesses espaços da saúde, que muitas vezes acontece, mas o cuidado, ele acontece por inteiro. Essa foi uma reflexão muito positiva que a gente aprendeu também. o nosso papel de facilitadora, ele era apenas de ter uma escuta qualificada do que estava sendo colocado pelos pontos, pelos atores ali representando os pontos de atenção. Porque várias leitos, nós observávamos que cada um, cada ponto, sabia muito bem o que fazia, mas não compreendia a continuidade desse cuidado. Eu referencio, eu passo a aula para a atenção primária. Essa criança permanece aqui comigo porque estava com o detector cifres congênita, ela fica aqui, faz a medicação aqui e depois eu encaminho, eu direciono, eu faço a aula responsável, para o próximo ponto. E o que acontece lá? Aquele momento em que as diretrizes eram colocadas, eles eram fortalecidos por nós, facilitadores, para que facilitasse para eles a reflexão da continuidade desse cuidado. que tanto essa poética quanto este FN agora com cifres congênita, detectado ali, precisava de um acompanhamento, precisa ter um acompanhamento permanente. A rede é viva, dinâmica e precisa se comunicar. Esse compartilhamento que a Mara fala aqui foi algo que nós trabalhamos muito como facilitadores. porque a percepção do outro foi algo novo e ela estava pela própria equipe. As equipes falavam exatamente sobre eu desconhecia quando continuava. A outra equipe da atenção primária lá no começo, quando essa mulher não fez o treinatal e chega no hospital, não é porque ela não fez, ela não acompanhou da forma que deveria, que aquele ponto de atenção vai ignorar o fato dela não ter ido. Não, o cuidado continua, o cuidado não vale, ele é continuado, essa transição do cuidado ela é importante, afinal de contas, nós precisamos estar sempre aprimorando aquilo que estamos fazendo e isso foi muito discutido junto com a equipe de uma forma muito prazerosa. Outra coisa que nós queríamos repetir aqui é que o processo ele é contínuo. Quando nós avaliamos lá no começo que tínhamos ouro com alguns nós nesse caminho, nessa linha de cuidado, nós observamos agora junto com os pontos de referência que o monitoramento se faz necessário e isso foi muito natural. Acabaram que saí aquele momento e já estávamos pensando no próximo momento do monitoramento. O papel também, o papel importante da equipe também foi no sentido de ofertar, falar, discutir, levar diretrizes que contribuíssem para a organização dessa equipe e sempre destacando a potência da equipe para o processo de mudança. O que ficou que nós destacamos aqui? Embora a metodologia seja sempre a roda e essa roda formada pela rede Viva, os municípios têm perfis diferentes, a diversidade é grande e nós precisávamos respeitar, temos que estar respeitando realmente a diversidade e este lado de cada singularidade de cada município. Cada um tem a sua forma de atuar, todos, a nossa região é uma região em que temos a modalidade infantil, a círculos consenca abraçada por todos os municípios. Agora, cada um com a sua singularidade, embora a metodologia seja a mesma, a forma ou formada é a mesma, mas o que acontece lá no território vivo, ele diferencia de um município para outro. Então, esse respeito à diversidade foi algo muito notório. veja só, em um município nós conseguimos fazer a maturidade, em outros municípios nós gostaríamos de fazer e não foi possível. Então, aquela experiência de entender a importância de ter os atores, ela vai se abordando a singularidade de cada município. E aí, então, nós vamos continuando. Então, essa foi a primeira fase do nosso projeto, foi esse encontro com todos os autores, com a Rede Viva. Nós tivemos em cada município um primeiro encontro em formato de moda com todos os atores. Aí, nós propusemos, apareceram os nós, então, nós propusemos um tempo de dispersão, um tempo em que eles fizeram menos de um mês, que eles pudessem estar olhando tudo que saiu, aqueles nós, que pudessem estar fazendo, o que poderia ser mexido e melhorado nesses processos de trabalho, nesses fluxos, né? Então, esse momento de dispersão. E já marcamos o segundo momento que seria, então, o nosso reencontro. É nesse momento que nós estamos agora. No reencontro, nós voltamos ao município, novamente, com todos os pontos de atenção, levamos nós para uma planilha que nós fomos anotando todos nós, e aí, a gente vai falando de cada nós, como é que está, eles também anotaram, então, o que eles avançaram, o que conseguiram nesse tempo, o que eles assaltam para acontecer. E o nosso processo está assim, a gente está nesse momento, então, no reencontro, e com a possibilidade, eu acho que, o que ficou muito bacana e que a gente se empenhou e a gente ficou, assim, muito feliz, é que o processo está acontecendo e está dando certo. Quando, depois da dispersão, você vai no primeiro reencontro, e você percebe que alguns de nós já conseguiram ficar liso, que o processo já está começando a melhorar, a gente se anima e aí a gente quer continuar acompanhando. Então, assim, esse projeto para nós tem uma contiguidade e não está demarcada quando ele vai acontecer. O que a gente propôs para os municípios, para todos esses fatores, é que, enquanto tivermos, que nós formos necessários estar lá apoiando, nós estaremos, né? Dentro dessas responsabilidades compartilhadas, eu queria citar, só queria citar o olhar do DRS, do apoio do DRS, porque, quando nós falamos que somos facilitadores, nós estamos lá como atores vivos também, participantes. nesse segundo encontro, nós já percebemos que os municípios estavam mais leves, estavam mais próximos um do outro. Então, para mim, ficou uma comunição aprendida essa solidariedade entre os pontos de atenção, compartilhando essas responsabilidades e entendendo que, identificando um não crítico, aquele não crítico não era só aquele ponto de atenção, mas era de todos, porque, muitas vezes, pode acontecer uma falha, algo, em algum ponto de atenção e, se eles estiverem bem organizados, se eles forem clubes solidários, um pode colocar, pode complementar a ação do outro. Então, isso é uma coisa que ficou muito presente para a gente também, nessa aprendizagem que tivemos. É uma, é uma, nessa qualidade oportunidade dos atendimentos, né, de você poder fazer essa transição de uma forma compartilhada, de uma forma solidária e se identificando sempre, né, eu sou da maternidade ou eu sou da atenção básica, mas eu posso estar contribuindo para alguma ação da atenção básica. Então, a importância, por exemplo, de um preenchimento correto da caderneta, de um exame feito em todos os, em todos os trimestres de gravidez. Então, isso é uma coisa e essa coisa também dá, a gente percebe que tem muitos municípios que às vezes a emergência é atendida pela ONU, mas muitas vezes também pela maternidade. Então, essa comunicação também facilita a melhoria dessa atenção dentro da atenção básica. Então, essa cumplicidade dentro dessa circularidade é muito importante, isso ficou muito presente para a gente, esse espírito de solidariedade. que os municípios, as equipes, elas foram-se unânimes e foi um consenso. Então, os reencontros, a continuidade, não se deu por uma proposta dos facilitadores, apenas. As equipes, elas se sentiram tão, principalmente aqueles pontos de atenção que se sentem mais isolados. Às vezes, a equipe que trabalha com o IST se sente mais isolada. Então, a vigilância, então, eles entenderam e partiu da própria equipe essa continuidade. independente desse momento de monitoramento que a Mara colocou de encontro, de pesquisar de encontro, que é uma metodologia que surgiu na primeira experiência e que depois foi incorporada como uma ferramenta perante a gestão, como uma metodologia proposta para o colegiado de secretários, houve, por parte deles, essa necessidade. E o foco é sempre na qualidade do atendimento, não apenas uma queda do indicador ruim, que a gente entende que isso é uma consequência de um bom trabalho, de um bom atendimento. aqui é mais um pedacinho das equipes. Então, os próximos passos, então, serão estabelecidos, é que eu já comentei um pouco, novos encontros, onde o que deve ser trago, até que todos os novos críticos sejam transformados. nós faremos monitoramento contínuo desses indicadores das cifres congênitas, e o nosso objetivo é que a gente consiga, de fato, reduzir todos os casos de cifres congênitas na região metropolitana da Baixada Santista. Esse é o nosso foco principal. Eu acho que aqui a gente apresentou a metodologia, mas, assim, todos os conteúdos, nós aprendemos isso é muito difícil com gênero, né? Tchau, tchau. Nós queremos, então, agradecer, né, aos gestores municipais, às equipes, os diferentes pontos de atenção de cada município que eu acolhimento e empenho em todo o processo, principalmente, em compartilhar suas particularidades e sua disposição para a mudança. Queremos agradecer, também, às direções do DRS do GCE25 pela convite, confiança e apoio para educar ao CRT-10B-AIDS e áreas técnicas da Secretaria do Estado e nós colocamos aqui a figura da Piracema, né? Mas, quando todos temos o mesmo objetivo, nós conseguimos alcançar todos juntos no mesmo ideal em busca de resolução juntos, nós conseguimos, independente das circunstâncias, é isso que é a minha diferença. Obrigada. 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 Estamos à disposição ainda dos comentários, das perguntas. muito linda a apresentação, gente. Muito boa. Marisa vai comentar. É, vou, quero parabenizar vocês, meninas, né, sempre aí, a gente nessa luta, né, na baixada, e aí eu tenho, eu peguei algumas coisas da apresentação de vocês, assim, até para, para que a gente possa reafirmar aquilo que vocês colocaram. Acho que a primeira coisa que fica é que a gente articula para acontecer, né, todos somos articuladores, e eu acho que o grande objetivo da articulação é facilitar essa comunicação, né, e aí vocês vêm escolhendo uma metodologia que eu gosto muito, que é a roda de conversa, essa proposição de roda de conversa, que eu acho que isso quebra um pouco o gelo, né, as pessoas acabam se sentindo confortáveis para se colocar, né, então achei, assim, a forma, o tipo de método escolhido perfeito, e isto, eu acho que a roda de conversa, ela fortalece a rede, fazendo com que um reconheça o papel do outro nessa rede, né, e caminhando para resultados positivos, né, a gente fala muito, e eu acho que o que vocês, nesta empreitada, não devem desistir, é que vocês estão construindo um alicerce, a gente sabe das, das questões de rotatividade que a gente tem aí na baixada de profissionais, não é? E a partir do momento que você constrói esse alicerce, né, principalmente para as ações aí, no caso da sífilis, a gente vai proporcionar que a gente tenha ações de saúde perenes, ou seja, elas estarão lá independente daquilo que possa ocorrer, né, uma construção. Legal, assim, a gente sabe que o cuidado, a transição do cuidado e esse cuidado compartilhado vem mostrando para as pessoas que isso é responsabilidade de todos, independente do tipo de atenção que você está desenvolvendo, essa discussão, ela tem que ser contínua, né, e é o que vocês estão propondo aí. E aí, uma coisa que a gente, eu aprendi na vida, né, a gente fala, ah, vamos transformar os nós críticos, quando você acha que está tudo bom, vem mais alguns outros nós que você nem sabia que existia, né, isso vem muito também do trabalho em qualidade, que quanto mais você persegue a qualidade, mais você se torna um pouco mais, vamos dizer assim, mais severo naquilo que você quer alcançar. Então, transforma-se nós críticos provavelmente em outros nós críticos, então, é assim que a vida segue, né? Uma coisa que me preocupou, e não é só na Baixada, e aí a gente fala isso, até para vocês da CRT, o isolamento das equipes de ST. Eu sei que, assim, está todo mundo com muito trabalho, não é pouco, mas, para algumas discussões de rede, eles são, assim, gente, peça principal, nas discussões de todas as ISTs, nas discussões de violência, então, a gente, isso eu falo de dez anos aí de vivência na saúde da mulher, a gente sente esse gap, a gente sente esse distanciamento, então, a gente precisa, eu acho que, trabalhar isso, né? Eu acho que aqui na secretaria a gente já resolveu isso muito bem, né? A parceria das áreas técnicas com o CRT, não há problema algum, muito pelo contrário, a gente acaba resolvendo as coisas até da área central, mas, a gente percebe isso, por exemplo, vou dar um exemplo típico para vocês, a gente tem uma rede, estamos formando, estamos consolidando esta rede de dessensibilização para penicilina, e muitas vezes o pedido de dessensibilização sobe para o CRT central, e do CRT central vem para nós, porque a gente tem uma comunicação bacana, e isso tem que acontecer no território, não é aqui, né? E aí, assim, como é que o responsável pelo IST lá do GVE não conversou com o DRS, não conversou com o articulador, então, assim, entenderam? Então, assim, não é que precisa tirar esse gap, como? Não sei, roda de conversa, talvez, é muito legal, mas a gente precisa mudar isso, eu acho que para a sífilis, para as ISTs no estado de São Paulo, isso vai ser muito importante, né? E acolher e agregar essas equipes, porque às vezes eles também ficam lá sozinhos, né, gente? A gente acaba estando no DRS, tem muito mais gente, então, assim, como é que a gente vai acolher e agregar essas equipes de IST junto da gente para fortalecer esta rede, né? E, por final, eu acho que tudo perpassa pela vigilância e saúde, né? Olhar essa mulher, esse bebê, seguir esse caminho deles, como é que a gente vai, dentro das unidades básicas, entender que são são usuários diferenciados, querendo ou não, a gente tem que olhar eles com o maior carinho, então, eu acho que, assim, meninas, muito, muito, muito obrigada por trazer essa experiência, contamos aí de estar acompanhando e de estar tendo boas notícias em relação ao monitoramento e sempre, na medida do possível, precisando aqui da área técnica da saúde da mulher, a gente sempre está à disposição de vocês, tá? Um beijo no coração aí, para esse quarteto. Obrigada, Marisa. Só tem um pouquinho lá, já dá pra ver. Isso, Marisa, isso que você fala aconteceu aqui bastante com nós, com bastante evidência. Nós temos uma sala em que o articulador já tem que ser tão básica, a GDRS da humanização, e agora a gente está sem a articuladora da saúde da mulher, mas nós estamos todos juntos, então, nós já fazemos, nós fazemos muita coisa juntos, porém, a vigilância e o DFT, a gente, era difícil se encontrar, mas esse modelo foi um facilitador, porque nós fomos convidados, eu acho que aí que está a grande sacada, sabe? A gente repetiu muito sobre isso, porque foi pela primeira vez que nós reunimos, a vigilância está no mesmo prédio que nós, mas a gente só se encontrava na Câmara Técnica e nasceu, e de repente, a gente se encontra para falar do nosso cotidiano, e o que tem a ver um ponto com o outro, e quanta coisa tem, e aí as coordenações de DFT e A e dos municípios integraram a nossa roda, então, foi um diferencial muito positivo, só estou te dando a dica que você está falando, que a gente tinha essa realidade, talvez, não por nada, mas porque talvez a gente não pensasse o que você está citando, nas cifras congênitas foi essencial, e agora a gente está vendo que não só, mas em outros agravos também, é necessário a gente estar tanto com a vigilância como nas reais, então agora nós somos um grupo ampliado, isso está sendo muito bom. Meninas, eu gostaria de fazer um comentário da apresentação de vocês, parabenizar a Mara, a Janete, a Miriam, e dizer que a fala de vocês traz o sonho de consumo para o gestor, e aí eu anotei algumas coisas, que é inclusão dos pares, possibilitar discussões, estruturar processos de trabalho, não deixando isso em pessoa dependente, que é isso que a Marisa traz, essa rotatividade de profissional que a gente não consegue manter estruturado o nosso trabalho, vocês possibilitaram com o processo de vocês um espaço deliberativo, onde vocês conseguem colocar propostas de ações, e muito importante quando vocês trazem essa percepção de reconhecer qual é o seu papel enquanto trabalhador do SUS dentro da região de vocês, então, não ter perda de talento, aumento da qualidade, diminuir os reprocessos, diminuir a questão do tempo, e quando a gente fala de qualificar assistência e produção do cuidado, é isso, vocês trazem a fala de reconhecimento enquanto gestoras, no papel, no lugar que vocês ocupam dentro do DRS, e vocês trazem o mais importante, que é identificar as fragilidades, identificar as necessidades, vocês vão da continuidade, que quando a Mara traz que esse processo terá continuidade, isso foi, este projeto trouxe possibilidade de olhar para os nós críticos, fazermos diagnósticos e vamos continuar nessa luta, então, e a Janete falou, quando o indicador é negativo, olha para a qualidade daquilo que está sendo colocado, eu acho que é isso, vocês estão de parabéns, excelente apresentação de vocês. em um dos municípios, nós já vamos para o terceiro encontro, e esse terceiro encontro foi solicitado por eles mesmos, então, foi bem interessante isso, fizemos o primeiro, o segundo, que já estava mais descontraído, e nesse terceiro, eles mesmo solicitaram, então, vamos fazer em terceiro, para a gente ver como estão, como estão todos esses alinhamentos, e agora eles propuseram ser dentro da maternidade, foi um dos municípios, não fez dentro da maternidade, no primeiro, no segundo, e agora ele mesmo propôs, já mudou o EMI para que fosse feito dentro da maternidade, reconhecendo essa facilidade na participação das equipes dentro da maternidade, então, isso é muito legal, é um termômetro muito bom para a gente, Bom, eu tive o privilégio de participar desse trabalho, pela área de planejamento, e, de fato, a importância dessa integração entre as duas estruturas, do DRS com o GVE, foi extremamente importante, a Vera não está hoje na apresentação, porque ela está na atividade de dispersão de um curso que a secretaria proporcionou aos profissionais, mas a Vera esteve no processo e o GVE com todo o apoio, a direção do GVE, a Mônica participou em todos os momentos, as discussões, então, essa integração, acho que como a Marisa traz, ela é fundamental para que as coisas aconteçam desta forma tão satisfatória como aconteceu mesmo aí na Baixada, acho que o relato de você deixou bastante claro que é um processo muito intenso e muito, muito bom de estar. acho que só reforçando a expectativa de que esse processo possa continuar, a gente tem uma expectativa muito grande, a região de Santos tem indicadores relativos a sífilis congênita bastante complicados, então, acho que trazer a questão dos indicadores de alguns municípios que de verdade a gente espera que a gente possa aí nesse processo deste ano ter um trabalho mais integrado para que esses indicadores possam de alguma forma se alterarem nesse processo. A gente tem municípios dessa região que eu volto a falar, nos preocupam muito com relação aos indicadores, então, parabenizar a todos, a todas, a todas, a todas aí queridas que conduziram esse processo de uma forma tão importante para a gente, articulando GVE, DRS, porque, Marisa, do mesmo jeito que, por vezes, a gente fala do isolamento do GVE, em outros momentos os interlocutores nossos nos colocaram também essa dificuldade de se articular com as equipes de DRS, então, é sempre uma via de mão dupla, se a gente puder olhar nesse processo e falar, olha, gente, não tem como, a gente precisa trabalhar junto, os dois lados, a gente, o que vocês trouxeram aqui é muito importante para nós, é importante não só para a questão da sífilis, da sífilis congênita, como vocês bem falaram, não tem como discutir as questões de HIV na região se não fizermos dessa forma, e nem outros agravos, os vários agravos que estão, inclusive, na vigilância epidemiológica requerem discussão de rede, e muitas vezes ficam distantes dessa discussão de rede, então, propiciar esses encontros é um caminho que a gente espera que a gente possa continuar trilhando. Parabéns às equipes, queria agradecer muito a Vilma, a Marisa, que trabalharam com essa região, um processo que foi tão importante, a gente teve aí na organização do projeto como um todo, os apoiadores, aqueles que se dedicaram, que trabalharam mais com algumas regiões, Vilma, muito obrigada, companheira, Marisa, legal demais a gente estar junto nesse processo, então, essa dupla aqui é uma dupla que pôde apoiar, lógico, outras pessoas, nossas, do CRT, nós tivemos as referências técnicas também colocadas, o Valdira, a Carmen Silva Bruniera, a Carmen Gregorucci também apoiou, o Robertinho, nós tivemos um grupo de pessoas muito envolvidas, mas no acompanhamento direto, eu acho que a gente tem que reforçar esse processo que vocês puderam acompanhar, muito obrigada, queria passar de volta para as nossas coordenadoras de mesa. Nós não temos pergunta no chat, nem no YouTube, nem no Zoom, então eu passo a palavra agora para a doutora Carmen chamar a próxima experiência. Sim. A próxima experiência é da região de Ribeirão Preto e eu vou chamar as moderadoras Rosa de Alencar e Roberta Pires, fiquem à vontade para moderar aí a discussão. Bom dia. Vamos aparecer ou vamos ficar assim? Bom dia, pessoal. Vamos começar dizendo que é uma alegria estar aqui nessa sexta semana de mobilização contra a CIPES congênita, falando aí desse trabalho integrado em rede nos territórios. Então, eu sou Rosa Alencar, sou da coordenação estadual de STI, de CRT e da STI. Estou aqui nessa moderação junto com a companheira aqui de longa jornada, dessa e de outra jornada, né? Roberta, se apresente. Obrigada, Rosa. Bom dia. Eu sou Roberta Ricardo Pires, da área técnica da saúde da criança, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, para mim, essa mesa é super importante, que me traz acalenta o meu coração de falar desse atendimento sobre as crianças com sífilis congênitas e expostas à sífilis. Então, é um trabalho maravilhoso que o pessoal lá da região de Ribeiro Preto vai apresentar para vocês e trouxe para a gente alguns pontos importantes a serem discutidos, serem revistos, não só naquela região, como todo o estado. Posso chamar as pessoas para falar? Então, a Renata, da GVS, a Elida, a Tensão Básica e a Janaína, da Saúde da Mulher, elas vão fazer essa apresentação. Meninas, é com vocês. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vocês estão nos ouvindo bem? Sim. Está todo mundo ouvindo bem? Está joia. Bom, eu queria, inicialmente, parabenizá-los pelo evento e agradecer pela oportunidade de poder compartilhar o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em parceria, GVE, DRS, com as áreas de saúde da mulher, atenção básica e humanização. Essa parceria tem sido extremamente importante, tudo que a gente conseguiu desenvolver, implementar, efetivamente, foi em decorrência dessa integração de ações. Então, estou muito feliz de poder trazer um pouquinho desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Tá joia? Eu vou colocar a apresentação aqui. Compartilhar. Tá bom. Bom, então, nos foi solicitado que nós falássemos de duas, de duas frentes de trabalho que a gente teve no projeto desenvolvido aqui, não é? Dentre tantas ações que a gente desenvolveu, né, dentro do projeto, tem dois trabalhos que a gente considera os mais importantes. Então, eu vou falar do primeiro deles, que é o incentivo que nós demos ao planejamento local nos municípios. Em seguida, a Sueli, da atenção básica, que está aqui do meu lado direito, vai falar um pouquinho dos desafios que a gente encontrou em relação à atenção primária à saúde. E, em seguida, a Janaína vai nos, vai contar, então, um pouquinho desse processo de construção da rede de cuidados, da linha de cuidado da criança com cipris congênita, o fluxograma que a gente desenvolveu e o que nós fizemos, o que foi possível desenvolver até o momento e quais são os próximos passos que a gente pretende seguir. Tá, joia? Então, vamos lá. Nós temos, na região, 26 municípios e, para que a gente pudesse fazer um trabalho mais próximo, nós precisaríamos eleger alguns, não daria para fazer um trabalho de acompanhamento próximo, íntimo, com os 26 municípios. Então, nós utilizamos alguns critérios de seleção desses municípios com os quais nós trabalharíamos de forma mais próxima. E quais foram esses critérios, então? A gente olhou aquele que tinha uma maior densidade populacional, taxa de incidência da sífilis congênita, então, aqueles municípios que apresentavam uma taxa de incidência alta, acima, inclusive, da região, do estado, tendo como referência também a questão da meta que a gente pretende alcançar. O outro critério utilizado foi o percentual de tratamento não adequado da sífilis na gravidez. Então, todos os municípios que apresentavam um percentual de tratamento não adequado acima de 40%, entraram nessa, nesse grupo, né, que a gente trabalhou mais próximo, e a proporção dos casos de sífilis congênita em relação aos casos de sífilis ingestante. Então, aqueles municípios que apresentaram um número maior de sífilis congênita em relação aos casos de sífilis ingestante, a gente fez questão de priorizar, né, e aí, então, olhando para esses quatro critérios que foram os principais que a gente utilizou, nós elegemos oito municípios. E como é que foi esse incentivo ao planejamento local nesses municípios? Nós dividimos esse trabalho em quatro etapas. Entre uma etapa e outra, tinha um intervalo aí de quatro semanas, tá certo? Então, antes do início desse trabalho, nós encaminhamos aos gestores municipais e apresentamos em si os dados epidemiológicos da sífilis, o projeto que a gente estava desenvolvendo, os objetivos desse projeto, e convidamos, então, o gestor para participar desse trabalho de planejamento, né, e a orientação foi que cada gestor formasse no seu município um grupo condutor do projeto. Esse grupo foi constituído pela atenção básica, pela saúde da mulher, pela vigilância epidemiológica e pela maternidade. E aí nós fizemos, então, uma primeira webinar com esses oito municípios, né, então, de cada município participou o grupo condutor constituído por essas áreas que eu falei, e nessa primeira reunião, então, nós apresentamos os dados epidemiológicos da sífilis, as metas que a gente pretende alcançar na região e também as metas do Estado, não é, e orientamos que esse grupo fizesse, cada um no seu território, o diagnóstico situacional. Então, a gente deu aquela orientação que revisitassem a atenção, na atenção básica, ao pré-natal, né, principalmente, então, as questões de acesso ao pré-natal, a oferta do exame para sífilis, a disponibilidade da penicilina na atenção primária à saúde, o tratamento do parceiro e das parcerias sexuais, o controle de cura, e depois que olhassem também para a maternidade, né, se o grupo condutor pudesse olhar para a sua maternidade, como é que tem sido a admissão da gestante para a realização do parto, o manejo clínico do bebê e a alta responsável. E, por fim, que pudessem olhar também o retorno dessa mãe e desse bebê para o território, no portério e na puericultura, assim como acompanhamento da criança exposta e com sífilis congênita. Então, olhando para tudo isso, eles levantaram os principais problemas, né, então, realizaram esse diagnóstico situacional e, a partir da realização desse diagnóstico, a gente orientou ao desenvolvimento do plano de intervenção, né, para a resolução dos principais problemas identificados. Então, na verdade, essa primeira webinar que foi com todos os municípios, a gente deu uma orientação, né, geral sobre como eles deveriam conduzir esse trabalho no seu território. Bom, depois de um mês, então, nós fomos para a segunda etapa e essa segunda etapa, ela consistiu na reunião de reuniões individuais com cada um desses oito municípios. Então, eles nos apresentaram em cada uma dessas reuniões o diagnóstico situacional que eles desenvolveram, não é? E aí, nós todos aqui, né, presentes, assistimos a essa apresentação, demos as nossas orientações, as nossas contribuições e aí partimos, então, para a terceira etapa. Eles tiveram, então, quatro semanas entre a etapa dois e a etapa três para desenvolver o plano de intervenção e na terceira etapa, novamente, nós fizemos uma webinar com cada um dos municípios, né, e eles, então, nessas webinars, compartilharam conosco o plano de intervenção desenvolvido, tá certo? E, a partir daí, então, nós chegamos na quarta etapa, que consiste na realização de visitas nesses municípios. Então, nós nos organizamos, fizemos um cronograma de visitas e todos esses municípios, então, receberam a nossa visita com o objetivo de saber o que foi possível implementar, do plano que foi desenvolvido, né, e aquilo que não foi possível, por que que não foi, então, a nossa visita foi no intuito de tanto acompanhar a implementação quanto dar o apoio, mostrar novos caminhos, construir junto esse processo, essa via, né, esse caminho junto com os municípios. Para alguns municípios, a gente já retornou mais de uma vez, então, fizemos mais de uma visita e pretendemos continuar esse trabalho, porque tem uma coisa que é muito consensual aqui entre o nosso grupo, que essas ações, elas devem ser sustentadas, não é? Que a gente já viu muitas iniciativas realizadas com o objetivo de controlar a sífilis, de reduzir a sífilis congênita, e talvez a gente avalia que essas ações, essas iniciativas todas não foram sustentadas. Então, foi feito por um período e talvez a gente não tenha dado continuidade. Então, um compromisso que nós temos aqui é de manter todas essas ações nos territórios, né, porque o nosso objetivo, a nossa meta, ela é audaciosa, né, a gente tem uma incidência de 8.1 em 2019, casos para cada mil nascidos vivos, houve uma redução em 2020, mas o que a gente quer é chegar em meio caso ou menos disso, né, na região. Então, nós pretendemos continuar todas essas ações. Bom, agora eu vou passar para a Sueli, e ela vai falar um pouquinho dos desafios que a gente encontrou. A joia, depois eu volto. Pode tirar? Pode ficar. Você não quer vir, não? Bom dia a todos, nós articuladores da atenção básica, refletimos também sobre o papel da atenção primária à saúde para o enfrentamento da ciflis congênita, né. Antes de iniciar a apresentação dos pontos, dos desafios relacionados especificamente a este projeto, gostaria de frisar que o trabalho dos articuladores da atenção básica realmente é organizar, contribuir para a organização desses processos de trabalho mais articulado e mais integrado na rede de atenção à saúde. Bom, então, eu inicio aqui dizendo qual um dos desafios importantes que nós elencamos. Então, identificamos a questão da fragilidade das equipes na identificação de riscos e vulnerabilidades no território relacionados à ciflis, né. Então, nós sabemos que a ciflis tem toda uma questão social, cultural, educacional envolvido na sua incidência, né. Então, nós identificamos que as equipes de atenção primária à saúde têm um grande potencial para fazer a identificação desses itens, né, através de seus agentes comunitários de saúde, através da vinculação dos profissionais nos serviços de saúde, né, então, é um trabalho que precisa ser enfrentado para contribuir para esse enfrentamento. nós temos também a baixa implantação do teste rápido na primeira consulta do pré-natal, né, e o que impacta nessa baixa implantação, né, nós temos no DRS 13, de uma forma geral, uma rotatividade de profissionais, médicos, enfermeiros e demais, né, as equipes têm ainda uma baixa utilização de protocolos para o atendimento dessas pessoas, a dificuldade ainda, né, alguns implantados, outros não, na construção de um fluxo interno para a captação dessa gestante, para a vinculação dessa gestante ou suposta gestante a partir da sua entrada, né, no serviço de atenção primária à saúde e as respectivas responsabilidades em cada ponto deste fluxo. Outro ponto importante que deve ser enfrentado é a pouca integração entre atenção primária à saúde e a vigilância em saúde, né, nós sabemos que a atenção primária à saúde ela é ordenadora do cuidado, né, nós cansamos de ver isso dentro da literatura e de fato ela é, né, porque ela que está no território das pessoas, conhece a população, né, as suas fragilidades, então a partir da atenção primária à saúde, né, quando ela consegue fazer esse diagnóstico preciso, ela então direciona, a partir dessa integração com a vigilância em saúde, com as demais vigilâncias, ações pertinentes para o enfrentamento da sífilis congênita nessa população. Outro desafio é a dificuldade de integração entre as ações da atenção primária à saúde e maternidade. Nós ainda encontramos uma dificuldade na continuidade do acompanhamento da gestante pelos serviços de atenção primária à saúde após a sua vinculação à maternidade, então, quando a gestante conhece a maternidade, vincula a maternidade, em muitos locais, essa gestante passa a não ser acompanhada, né, e também, né, apesar de existir, mas precisamos ter um sistema de referência e contra referência efetivo, ou seja, que contém as informações necessárias para a continuidade desse cuidado, para a longitudinalidade desse cuidado, né, dessa, dessa pessoa. E, por último, destaco, a pouca utilização pelas equipes e gestores dos indicadores do Previne Brasil, né, desde 2019, de conhecimento de todos, foi implantado, então, um novo programa para custeio da atenção primária à saúde, que é composto por alguns componentes, né, para o pagamento deste recurso. Dentre os componentes, nós temos os indicadores de desempenho dos municípios, né, e das unidades especificamente. E esses, dentre esses indicadores, nós temos a, o acompanha, a captação dessa gestante, né, com a primeira consulta até a vigésima semana e o acompanhamento dessas gestantes com pelo menos seis consultas ao longo de sua gestação. temos também a proporção de exames, né, dos testes rápidos de sífilis e HIV e, por último, também o acompanhamento dessa gestante avaliação pela, pela odontologia, né, então, o que nós colocamos assim, explicamos aos municípios e passamos a impressão para eles, a ideia é de que os indicadores, ele simplesmente é um resultado de um processo de trabalho, então, o que é interessante, o que é importante para se alcançar o indicador e, consequentemente, o seu recurso, né, é organizar esses processos de trabalho articulados, né, e a partir desse instrumento, a partir desses indicadores que podem ser utilizados, que devem ser utilizados pelos seus gestores compartilhados com as equipes para fomentar, para direcionar o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações relacionadas à gestante. Acho que é isso que eu queria dizer, gostaria de dizer, muito obrigada. Bom dia a todos e todas, eu vou iniciar agora com a questão do fluxograma de acompanhamento da criança com sífilis congênita. nós dividimos em etapas anteriores a essa construção de fluxograma para apresentar para vocês e as etapas posteriores a esse fluxograma. Então, para a gente tentar entender como ia funcionar esse fluxograma para traçar uma linha de cuidado à sífilis congênita no território da regional, nós fizemos um levantamento das referências para acompanhamento das crianças com sífilis congênita na região de Ribeirão Preto. Esse levantamento deu-se para que a gente soubesse quais eram as portas de entrada e as especialidades de neuropediatria, oftalmologia e também a fonoaudiologia nos territórios. Para a gente ter essas informações em tempo oportuno, nós fizemos um formulário, um questionário dentro do Google Forms e ele foi encaminhado para todos os municípios da região para a gente entender como funcionava e não só para os oito municípios prioritários do projeto. Esse questionário era composto por algumas questões referentes a sífilis nas gestantes, ao diagnóstico, manejo, teste rápido nas unidades e também como que funcionava a questão da contrarreferência dessa paciente na questão de puericultura e também do puerpério. E a partir daí se havia segmento dessas crianças, como elas eram seguidas dentro da atenção primária saúde. O levantamento também fizemos de número de casos por município e quais desses municípios que necessitavam de porta de entrada porque houveram municípios que disseram que tinham essas especialidades. Então a gente tentou traçar uma linha de cuidado para os municípios que não tinham essas referências. A partir daí nós utilizamos um modelo já existente de fluxograma, mas fizemos algumas adaptações para o território do que a gente entendeu importante. Então a gente colocou como princípio desse fluxograma a alta responsável nas maternidades que seria a contrarreferência, mas que ela tivesse alinhada também aos processos dentro da instituição como a notificação da criança com sífilis congênita. A partir do momento que houvesse essa notificação e esse diagnóstico que fosse adequado o segmento dessa criança na atenção primária e também que houvesse o segmento dentro das especialidades a cada seis meses até dois anos. Então nós tentamos dividir em uma folha única o processo do diagnóstico clínico, acompanhamento clínico dessa criança aí do lado esquerdo da tela, colocando todas as consultas de poericultura, quais eram os períodos adequados e colocamos em destaque a rigorosa avaliação dos marcos de desenvolvimento, porque a partir daí se eu tenho um atraso ou não desse desenvolvimento qual seria a condução do caso para a criança exposta. E a criança com sífilis congênita ela ia continuar a sua poricultura, porém com acompanhamento obrigatório dessa avaliação especializada. E ao lado direito a gente tem um acompanhamento laboratorial que a gente teve nas nossas discussões muitos profissionais dizendo que há um abandono desse acompanhamento, inclusive a dificuldade de testagem do treponêmico aos 18 meses, mas a gente reforçou as questões de busca ativa, de acompanhamento rigoroso para essas crianças. E aí do lado direito da tela ficam então as questões relacionadas ao monitoramento através do VDRL. E a gente também dentro daquele questionário do Google Forms perguntamos a todos os municípios desde o maior até o menor se eles tinham condições de ofertar o VD para a população. Pode passar? Então, posterior a esse fluxograma e ao levantamento desse questionário com as informações recebidas, todos os municípios nos responderam em tempo oportuno. Então, nós fizemos todos esses levantamentos e percebemos que ainda havia dificuldade em diagnóstico e manejo da sífilis em gestante, a questão de dificuldade do pré-natal do parceiro, tratar as parcerias e o grande ponto, o grande nó crítico é a questão da sífilis congênita. Então, a partir daí nós decidimos fazer uma webinar aproveitando o lado bom da pandemia que nos trouxe as questões de capacitações online e a gente tem a parceria aqui da Universidade de São Paulo, os docentes dos departamentos são muito parceiros e a gente conversou com eles para que eles quisessem uma webinar para capacitação desses profissionais, tanto os ginecologistas, médicos que acompanham essas mulheres e crianças na atenção primária e os pediatras. Essa webinar a gente perguntou para a área técnica na pessoa da Marisa se a gente podia ampliar para o estado de São Paulo e prontamente a área técnica da saúde da mulher e da criança nos apoiou para que essa webinar fosse estadual. Então, nós fizemos o manejo e o diagnóstico da sífilis em gestante com a professora Silvana Quintana, o professor Geraldo Duarte falou do pré-natal do parceiro e a professora Cristina Carvalheiro do departamento de pediatria conduziu sobre a sífilis congênita. Também fizemos reuniões com os apoiadores de CRT, a gente publicamente agradece toda a parceria e também juntar a área técnica da saúde da criança que nos apoiou na condução da sífilis congênita e também a Marisa na saúde da mulher relacionadas às gestantes. A gente também colocou a par de toda a situação, fluxo e etapas dos processos dos diretores, a diretora da vigilância epidemiológica e também o diretor aqui do departamento regional de saúde para que eles soubessem a nossa linha de cuidado e quais indicadores necessários para as discussões e construções, porque a gente precisaria desses atores cientes para nos apoiar nessa porta de entrada que a gente identificou que não existia. Então, a médica pediatra do departamento de doenças perinatais, infecções perinatais do HC, ela foi nosso apoio importantíssimo, doutora Cristina, para nos informar quais eram as crianças que entravam no HC, qual era o ambulatório que trabalhava essas questões e reforçar que esse ambulatório não era externo, ele é interno das crianças que nascem no HC. Então, a gente ficou, a gente precisou trabalhar muito essa questão porque os outros municípios que não têm as especialidades precisavam de uma porta de entrada para esse segmento. Então, o próximo passo já está agendado uma reunião para a próxima semana com a doutora Cristina, que inclusive foi indicada pelo departamento de atenção à saúde do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, a ser a nossa apoiadora e condutora dessa questão junto ao prestador, porque aí é o Departamento Regional de Saúde alinhando cuidados e assistência junto ao prestador HC. Então, o nosso próximo passo é essa reunião semana que vem para esses alinhamentos e pactuações futuras, concretizando aí essa linha de cuidado que a gente observou que possui fragilidades. Bom, então, quais os desafios que a gente se depara aí na concretização dessa linha de cuidado? Então, ainda não temos essa porta de entrada via CROSS. Na última reunião que a gente fez, a nossa sugestão foi que essa porta de entrada fosse de um dos ambulatórios já existentes no HC e que já aparecem na CROSS. E aí, essa reunião que acontecerá na semana que vem é que a gente vai ficar sabendo se isso foi aprovado ou não, se será possível ou não, tá bom? Várias discussões internas no HC têm sido realizadas, né, com a condução da doutora Cristina que tem nos apoiado muito. Um outro desafio é em relação a esse questionamento muito frequente a respeito do atendimento de triagem no nível terciário de atenção à saúde. Por que triagem, né? Porque nós colocamos no fluxograma a necessidade da criança com sífilis congênita, ainda que não tenha nenhuma alteração no seu desenvolvimento, que ela seja acompanhada nessas especialidades. Então, eles nos questionam, né, como que no nível terciário a gente vai fazer um atendimento de triagem, né? O ideal, nós sabemos que idealmente é que essas crianças pudessem ser acompanhadas no nível secundário de atenção à saúde, mas a gente não possui essas referências na nossa região. Então, nós entendemos que o melhor seria, de fato, o nível terciário, o HC, né? Um outro desafio imenso que a gente tem enfrentado muito é a questão do diagnóstico e do manejo clínico da sífilis congênita na maternidade, né? Então, a gente percebe que não há uma uniformidade de conduta na compreensão desse diagnóstico e desse manejo, né? Então, há muitas diferenças, diferenças essas que nem são, muitas vezes, em relação a alguma diferença entre o protocolo ministerial e do Estado, mas existem algumas condutas pessoais, né, em relação a isso. E um outro desafio são as indagações sobre a ausência de estudos robustos que fundamentem a necessidade do acompanhamento das crianças com sífilis congênita sem alterações no seu desenvolvimento nas especialidades médicas recomendadas. Então, a gente ouviu e ouve muito por que que essa recomendação ela existe, né? Se a criança está se desenvolvendo bem, não haveria essa necessidade. Então, a gente contra-argumenta fortemente, mas com muito jeito, claro, né? Porque o que a gente quer é, de fato, realmente a gente identifica essa ausência de estudos que fundamentem, de repente, essa orientação. E acho que é uma porta, é uma possibilidade aí de desenvolvimento desse estudo, né? Isso, inclusive, que a gente está propondo para o HC, né? Que a partir do momento que a gente conseguir fazer essas referências e começar esse acompanhamento, que a gente consiga ter dados, né? E que possamos desenvolver uma produção científica, né? E possamos alcançar resultados aí que fundamentem as nossas recomendações. Bom, acho que era isso, não é? Aí, como dizia o nosso compositor, poeta, um sonho que se sonha só é apenas um sonho e um sonho que se sonha junto é uma realidade que se inicia. acredito que há muitas pessoas boas, envolvidas, empenhadas, dedicadas, né? Sonhando o mesmo sonho que é, se não é erradicação, pelo menos uma redução importante aí dos casos de ciclos congênita. Então, essa é uma realidade que se inicia, gente, e tenho certeza que nós vamos alcançar esse resultado. Eu queria agradecer a oportunidade, então, agradecer todo o apoio que a gente sempre teve de vocês nessa construção conjunta, né? E estamos aqui disponíveis para qualquer questionamento, para uma discussão, um bate-papo. Eu queria, só antes de finalizar, queria aproveitar a oportunidade, agradecer também aos municípios, né? Que nos receberam e estão aí dispostos a concluir esse projeto. Então, nosso muito obrigado também aos parceiros nos municípios que também têm um trabalho árduo pela frente. E a nossa equipe aqui, só para a gente levantar a mãozinha para vocês nos identificarem, é a Renata que falou, eu, Jonaína, a Sueli, a gente está com a Marta também, da Atenção Básica, a Maura Vasco, da Atenção Básica, ah, saiu. E a Maricô, que é a nossa articuladora de humanização. Então, nós estamos aqui em grupo e agradecemos a oportunidade. Olha, a gente já ia fazer essa conserta, essa falha, pedir para vocês se apresentarem, mas aí vocês já cumpriram essa etapa. Bom, primeiro, parabenizar pelo trabalho, na excelência desse trabalho que foi desenvolvido aí na região, com essa integralidade, essa integração aí de todas as áreas que a gente tem aí falado muito ao longo de todas, de várias apresentações que a gente tem tido aí dessas experiências relacionadas a esse projeto. Eu queria comentar, né, a Renata, aí, que acompanhou a gente lá desde a discussão da rede de cuidados, né, da importância que essa discussão lá em 2018, 2019, teve aí na implementação aí da rede de cuidados aí, que na época se realizava um planejamento regional, né, um plano regional que eu tenho certeza que foi fundamental aí também para esse novo momento aí que o projeto traz, que o projeto aprofunda, que o projeto possibilita uma operacionalização, né, daquele plano regional junto aos municípios. Eu acho que uma das, que eu queria ressaltar aqui, comentar da importância desse projeto é que ele aproxima, né, o planejamento, aquele plano regional lá que foi construído lá na rede de cuidados, aí dos municípios e da operação, da construção de uma operação junto aos municípios. Achei muito, muito interessante, Renata, queria já parabenizar mais uma vez aí todas e todas, todas vocês, né, todas que eu estou vendo aí moças incríveis, né, e por essa metodologia que vocês foram construindo aí, né, em relação a esse processo de planejamento, né, que é de aproximação e dispersão, né, então, assim, o momento de aproximação, aí, de convergência, né, preparando aí o trabalho que iria ser desenvolvido aí nos territórios, né, no momento aí de dispersão, né, e essa preocupação com esse processo aí de monitoramento e de qualificação, né, do trabalho aí ao longo de cada momento, qualificando esse trabalho, preparando os profissionais para que a gente pudesse ir para campo, ir no campo e ir desenvolvendo o trabalho e esse final, esse processo aí de monitoramento que eu achei, achei, assim, interessantíssimo, excelente, assim, uma excelente experiência aí para a gente compartilhar aí com o conjunto do Estado e que possa aí, que com certeza vai ser referência aí, possa iluminar, claro, considerando todas as particularidades e especificidades de cada região, né, que já foi aqui bastante comentado, falado em relação aí a todo esse trabalho, né, então, acho que esse é um trabalho que trouxe aí muitos desafios, está trazendo, é um trabalho vivo, não é que vocês aí estão conseguindo dar continuidade, né, então, o projeto se encerrou, mas o trabalho continua, os desafios estão colocados, acho que o enfrentamento dos desafios, ele está sendo feito de uma forma bastante, bastante responsável, competente, acho que o envolvimento aí da universidade, envolvimento dos serviços dos municípios, essa discussão da linha de cuidado, depois acho que a Roberta vai comentar aqui bastante, é uma discussão que trouxe uma série de questionamentos que foram fundamentais aí para a gente ir aí formatando, aprofundando o nosso conhecimento, acho que é um momento de aprendizado muito grande que a região trouxe aí para todo o nosso trabalho, né, e nossa reflexão sobre os protocolos, né, relacionados aí à sífilis, ao cuidado aí com a sífilis, a sífilis na gestação e a sífilis congênita, né, então, mais uma vez, queria parabenizar todas, a toda a equipe aí, os municípios também que participaram, né, então, por compartilhar aqui com a gente esse trabalho tão potente, né, de facilitação, de construção coletiva aí na região de Ribeirão Preto. Eu passo para a Roberta aqui, para as considerações. Obrigada, Rosa. Bom, gente, eu acho que a Rosa já fez várias colocações e eu também tenho que parabenizar a todas vocês e a todos os municípios que participaram, a forma que vocês sistematizaram esse trabalho, né, o envolvimento, envolver gestores, né, fazer o levantamento de territórios, saber o que acontece nesse território, a importância disso, da forma que vocês trouxeram isso, que é importante conhecer esse território para saber com quem trabalhar e aonde trabalhar, né, e trazer os profissionais envolvidos, não só os profissionais da saúde, o gestor tem que estar envolvido para que isso realmente aconteça e possa ter um resultado positivo dentro do território e vocês fizeram isso de uma forma muito boa, né, trouxe para a gente uma experiência e um olhar, assim, muito apurado do que estava acontecendo na região de vocês e trouxe para a gente também um olhar, não só para a região de vocês, mas um olhar mais amplo, né, para todo o território, para todo o nosso estado, né, um olhar que nos fez enxergar a necessidade de rever protocolos na questão da assistência a essas crianças, né, com sífilis congênita, exposta a sífilis, como estava se dando em todo o nosso estado, né, então isso é muito rico, né, a gente tem muito a agradecer a vocês, né, a experiência que vocês tiveram aí para nos passar, né, que isso nos trouxe um movimento interno também aqui da secretaria, né, como a Rosa falou, a gente está revendo todos os nossos processos aqui de atendimento à criança, ele nos possibilitou a partir daí fazer uma nota técnica que daqui a pouquinho a gente vai lançar, ela já está pronta, então é uma nota técnica aqui com a participação das coordenadorias, da CRS, do CRP, da vigilância, enfim, do COSEMES, então assim, ela vai ser lançada para os territórios para poder ter esse olhar que vocês tiveram, né, aí nessa região de vocês para todo o estado, então, eu acho que importantíssimo esse trabalho foi fundamental para a gente e a gente tem mais é que agradecer mesmo, né, eu acho que nos possibilita uma visão que a gente não tinha até então se sistematizada do que é esse atendimento dessa criança, tá, dentro do estado de São Paulo, então vocês trouxeram isso para a gente, tá, de uma forma maravilhosa, parabéns a todos. Queria só fazer mais uma consideração, posso? Não, não sei se a gente vê no meu olhado, gente, mas assim, tanto a sífilis, né, quanto a infecção por HIV-AIDS, elas duas são duas infecções crônicas, infecções, duas infecções de longa duração, né, que algumas pessoas não querem chamar de crônica, mas de longa duração, então, em doenças crônicas ou de longa duração, né, se não, a implementação de redes e linha de cuidado é a saída, né, para que a gente possa aí enfrentar e qualificar o nosso trabalho, então, assim, essa aproximação, vigilância, assistência, DRS, vigilância de saúde, ela sempre esteve no nosso radar, né, como a Maria Clara falou isso na discussão da outra, da outra experiência, então, essa aproximação, ela sempre esteve no nosso radar e implementar redes de cuidado ou linha de cuidado, né, é como a gente tem aí falado há muito tempo, embora pareça uma banalidade na prática, ela é um grande desafio, né, então, acho que a gente está aí rumando nesse desafio e é esse trabalho mesmo que parece pequeno, que é muito grande, que é como assim que a gente vai nesse jeito compartilhado, aí, é que a gente vai avançar, aí, conseguir de fato concretizar esse trabalho. Eu queria falar, eu queria falar para o Alexandre de novo, se vocês me permitem, né, acho que eu queria ouvir um pouco mais vocês, porque a gente foi muito mobilizado pela questão da linha de cuidado da criança com círculos, do trabalho que vocês desenvolveram e da provocação que vocês também trouxeram para nós, né, então, acho que a gente participou de algumas reuniões muito importantes, então, a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, né, como que esse processo, como é que vocês veem esse processo na região? Eu queria, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre as possibilidades, a gente viu em vários momentos vocês falarem, olha, nós vamos ter um grande trabalho de olhar como essa criança vai ser ou não acompanhada, gente, é possível fazer isso? Como é que vocês estão vendo isso na região? Queria ouvir mais, porque é muito importante essa discussão para todo o Estado, a gente espera que vocês nos mobilizem no Estado como um todo para essa possibilidade, como que a gente pode dar conta, quais são as nossas limitações, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive sobre as nossas limitações. Eu gostaria também de incluir a pergunta, a pergunta da doutora Maria Clara, me chamou muito a atenção quando vocês trouxeram que vocês identificaram a necessidade de vocês enquanto gestoras, enquanto apoiadoras, de diminuir as lacunas entre a gestão e as equipes técnicas, como que vocês vão fazer integração dessas áreas a partir de tudo isso que vocês fizeram. Então, vocês pegaram uma oportunidade, que foi o projeto apresentado para vocês, fizeram um diagnóstico, usaram um instrumento avaliativo, a partir disso vocês colocaram propostas, propostas que foi ampliada para o Estado e não só para a região de vocês, e quando vocês identificam essa questão da atenção primária como ordenadora do cuidado e que a palavra de ordem a partir disso é integração, e aí vocês trouxeram a questão da parceria, de como que a gente inclui a parceria, hoje a gente não trata mais de parceiro e sim da parceria, como é que vocês inseriram isso? Isso que a Clara traz e ficou muito claro que quando vocês falam em progressão do cuidado, a continuidade do cuidado, a necessidade de olhar para referência e contra referência o caminho da mulher, da criança dentro dessa rede e vocês enquanto apoiadores, então acho que eu gostaria que vocês inserissem isso na fala, na pergunta da Maria Clara para a gente entender e fomentar esse trabalho. Oi, bom, obrigada pelas perguntas, realmente é um desafio porque quando a gente vai fazer um levantamento, a gente é uma caixinha de surpresas, e quando a gente fez essas identificações aqui no território, a gente começa pelo exemplo dentro aqui da regional, articulando por aqui também, integrando as equipes, atenção primária saúde, saúde da mulher, a Renata do GVE e a humanização na questão também de nos apoiar aí na alta responsável, uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga essa vinculação dessa puérpia e desse bebê lá na atenção primária. Eu acho que para fortalecer todas essas ações é essa linha de cuidado mesmo que a gente propõe, que é essa rede integrada. E a partir do momento que a gente identifica essas fragilidades, a gente precisa criar ferramentas e estratégias para propor as soluções. Então, como a gente identificou que não tem esse segmento dessas crianças dentro das especialidades, nos preocupou muito. Então, a gente precisou fazer reuniões com os prestadores e esse levantamento todo no território para identificar quem tinha só neuropediatra, mas não tinha o fono, quem tinha só o oftalmo, mas não tinha o neuropediatra. então, a gente fez esse levantamento todo e também colocamos inclusive a diretora de núcleos aqui com a gente para nos apoiar enquanto se o CER, o CIR, as APAES poderiam nos auxiliar na questão da fonoaudiologia. Então, a gente está fazendo todo esse levantamento, esse mapeamento e aguardando essa reunião da semana que vem com o HC para a gente traçar essa linha de cuidado que a gente a gente considera importante após traçar essas questões para actuar nas reuniões de CIR junto aos gestores informando passo a passo. a partir da alta responsável a gente recomenda também que essa consulta de puericultura e de puerperio seja em até 10 dias na região para que o acolhimento seja oportuno e rápido para esse segmento. Então, a partir daí como que vai ser feito o município, o menor município para quem ele encaminha, qual que é a referência dele, que agenda que ele vai colocar, qual é o protocolo de encaminhamento que ele vai seguir para encaixar essa criança nessas três especialidades. Então, a gente considera que o desenho dessa linha de cuidado e depois a publicização desse desenho seja de extrema importância para esses alinhamentos. Renata, você quer fazer alguma consideração que eu... Então, tem muitas coisas que a gente ainda precisa organizar, né? Então, a partir da definição desse ambulatório que vai fazer o acompanhamento, uma das preocupações que foi, que apareceu demais nas discussões foi, e se a gente acabar recebendo, abrindo essa porta, e se a gente receber crianças que não preenchem critério, que às vezes nem são sífilis congênita, né? E como é que vai ser isso? Então, uma das coisas que a gente pensou a partir da definição do ambulatório é definir quais serão os critérios de encaminhamento para esse ambulatório, a partir da notificação do caso, né? Então, nós vamos tentar fazer, não sabemos ainda exatamente como que a gente vai fazer esse processo, mas a gente pensou em cruzar a notificação do caso com o encaminhamento para esse ambulatório, né? E depois, nós vamos pensar, nós teremos que pensar em estratégias de monitoramento, né? Do segmento dessa criança a partir do primeiro encaminhamento, né? Então, os retornos subsequentes, enfim, nós vamos ter que pensar em como fazer isso, né? Mas a gente pretende fazer um controle mesmo, né? A gente quer saber que N que é esse, né? Que vai estar lá no HC, né? Qual é o número de crianças que eu vou ter lá, quem são essas crianças, de quais municípios, e tentar fazer esse monitoramento longitudinal, ao longo do tempo, né? Até os dois anos de idade, né? Ou, a depender do que a criança apresentar, estender também para além dos dois anos. Eu acho que é isso, a partir dessas definições, então, o que nós vamos ter que fazer é a pactuação em si, né? A divulgação, como a Janaína falou, desse protocolo, dessa linha de cuidado nas diferentes regiões de saúde e monitorar a implementação disso, né? Então, a gente também entende que não vai dar para construir tudo isso, entregar para o município e deixar ele fazer como ele bem entende. A gente, nós já sabemos que nós vamos ter que fazer esse acompanhamento mais a miúde, mais próximo, e ir ajustando, né? Aparando aí as arestas que forem surgindo, mas o que eu quero dizer é isso, a gente não tem ainda a definição clara de tudo que a gente vai precisar fazer a partir da definição desse ambulatório. A gente tem um desenho inicial aqui, né? Mas nós, com certeza, nós vamos precisar fazer alguns ajustes. E o apoio local, né? De extrema importância, a gente continuar esse trabalho do apoio local, né? Em parcerias aqui para apoiar o município nessa articulação e monitoramento. O problema é a criança exposta, eu entendo, né? Porque essa, como não tem a notificação, de fato, é o território que tem que reconhecer quem são as suas crianças expostas, né? Então, a gente sabe que, idealmente, que houvesse uma comunicação efetiva da maternidade com a vigilância e a atenção básica e a atenção básica por sua vez fizesse esse cuidado, esse monitoramento, esse acompanhamento de todas as crianças expostas, né? Porque essas, a gente não vai ter condições de saber quem são, né? Quem é o número total das expostas e se elas efetivamente estão lá na atenção primária. Pela notificação das gestantes, né? As gestantes notificadas e o segmento dessas crianças. Sim, seria uma forma, né? Então, vejam que a gente tem ideias, mas isso ainda está em processo de construção, de amadurecimento. É, dentro da atenção primária à saúde, o próprio trabalho dos articuladores de uma forma geral, mas focando aqui no projeto, é a identificação, então, desses indicadores, né? Porque hoje, porque nós entendemos que os indicadores, eles são importantes para a organização dos seus processos de trabalho, para o planejamento, né? Então, o que nós buscamos hoje é a aproximação do gestor de saúde junto com os gestores do cuidado, esse compartilhamento, a estar mais próximo, aproximar o gestor das equipes e dos problemas das equipes. Por quê? Porque o gestor, ele é o responsável por propiciar, né? A logística para o cuidado, né? Para o trabalho dos profissionais de saúde. Então, em cima disso, dessa aproximação que nós já estamos fazendo, é levar esses indicadores, levar esses problemas relacionados à CIPLIS, a necessidade do acompanhamento das pessoas, conhecer quem são suas crianças, né? E acompanhá-las. Então, acho que é isso. E também, além disso, vincular, né? Buscar a vinculação da APS junto com a vigilância em saúde. Acho que é esse o foco do trabalho da atenção primária. Obrigada, Renata, Janaína e Sueli. eu vou complementar a fala da Renata, quando a Renata diz nós não sabemos como nós vamos fazer. Sim, vocês já sabem o trabalho que vocês estão fazendo de integração, o trabalho articulado e compartilhado, eu acho, compartilhado, acho que vai propor essa proximidade quando você trata de olhar para todos os níveis de atenção, inserindo essa proposta dentro do município. e a Janaína traz o verbo que eu disse na minha fala anterior, que é o apoio. Como é que vocês podem levar o apoio para que esse cuidado, esse monitoramento seja possível e que vocês consigam acompanhar, sim, essas mulheres e essas crianças. Eu acho que é só questão de definir detalhes e que vocês estão no caminho certo. Eu vou passar a palavra para a doutora Lídia do COSEMES, que ela quer fazer um comentário e depois a gente dá continuidade. Pode ser? Adriana, a Maricô, a nossa articuladora de humanização, ela queria só dar um complemento. Pode falar, na sequência passamos para a doutora Lídia. Posso comentar? Não, dá para ouvir, né, Tia? Dá. Mas é melhor você sentar, viu, Maricô? Eu acho que fica mais fácil de enxergar. Só para se complementar, fazer um pouco da fala, que eu acho que, assim, participar desse projeto, né, eu acho que foi um desafio para todos nós, né, e foi muito interessante, porque, assim, a partir disso, a gente foi conhecer como é que estava o território. E eu acho tudo isso que a Renata está colocando, que as meninas colocaram, assim, a gente, de fato, a gente já está com alguma coisa pronta, né, a gente tem um fluxo desenhado, a gente está falando de transição do cuidado, né, dessa relação entre maternidade e continuidade do cuidado ali na unidade, na atenção primária, então, isso a gente já tem desenhado. Agora, é importante, a gente, não podemos esquecer que a comunicação é imprescindível, a comunicação entre as equipes, entre os profissionais, porque, a partir dela, acho que a gente consegue organizar os nossos serviços, né, consegue organizar os nossos fluxos, e a gente fomentou isso, e o apoio e o acompanhamento agora vai ser imprescindido, acho que esse é o nosso compromisso mesmo, né, de poder estar junto com as equipes, porque a rotina, ela, ela meio que toma conta, né, do dia a dia, se a gente não acompanhar, as coisas acabam se perdendo, então, seria mais nesse sentido. E o nosso usuário, ele, né, ele é o protagonista dessa história, né, acho que o serviço, eles precisam estar em função, né, da necessidade dele, né, tudo que a gente está propondo é em função da necessidade dele. Era só isso que eu queria estar complementando. Eu queria colocar uma coisa para vocês, que, assim, no acompanhamento de algumas regiões, que eu tive a oportunidade de fazer isso, a gente notou que uma dificuldade, eu não sei se vocês já pensaram nisso, porque é uma coisa bastante pontual, mas, assim, em se criando uma referência regional, como seria o, 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 a participação do usuário no seguinte sentido, muitas, muitas pessoas nos referiram, algumas regiões nos referiram, da dificuldade de transportar esse usuário para o dia da consulta na referência, então, existe uma, uma, cria-se essa, essa possibilidade, porém, na prática, o usuário tem alguma dificuldade de chegar a essa referência. Então, eu queria saber se vocês pensaram nisso e se pensaram, se vocês poderiam compartilhar isso com a gente, porque tenho certeza que isso é um problema em algumas outras regiões com as quais eu tive contato. Esse problema, ele já é identificado nos ambulatórios que já existem, né, então, a gente sempre recomenda que os municípios façam busca ativa antes das consultas para confirmar a data do agendamento, o horário, que esse usuário ou essa usuária está ciente dessa consulta naquele dia para que não tenha falta, especialmente porque os nossos ambulatórios são estrangulados, né, a gente tem, às vezes, tem um CDR com uma fila e pouca vaga. Então, a gente sempre recomenda que os municípios façam o monitoramento e a gestão dessas vagas. E aí, a partir disso, também verifique nas questões se precisar de apoio junto à assistência social, né, o serviço de assistência social do município, para verificação de veículo, transporte. A gente sempre, eu, principalmente na saúde da mulher, acho que as meninas da atenção básica também devem ter essa experiência, mas sempre reforçamos essa necessidade do município apoiar na logística desses pacientes, principalmente também quando eu fiz um acordo com o HC dele me informar no ambulatório de alto risco as pacientes que faltam. Então, quando o HC me informa e eu notifico o município, eu alerto que ele faça a busca ativa e pergunte por que ela não foi, se é porque tem mais filhos e não tinha com quem deixar, é porque não tinha transporte, é porque não chegou essa filipeta da CROSS para a informação da paciente. Então, a gente já faz essas discussões dentro de outros ambulatórios, acredito que a partir de uma nova, um novo serviço aberto, o fluxo vai ser o mesmo, dentro do protocolo de encaminhamento e as ações do município para que esse usuário chegue ao serviço. Obrigada. Então, agora eu vou passar a palavra para a Lídia do Cusemes, que parece que está querendo fazer algum comentário. Bom dia, é que eu estou aqui de camarote, num camarote especial, então dá vontade de a gente entrar na conversa, até porque acho que hoje começa a fase da semana, das atividades da semana que falam das experiências concretas. Isso realmente é muito bacana e dá vontade de a gente se manifestar. Acho que a gente teve até agora duas experiências muito interessantes. Acho que a primeira eu queria destacar, na verdade, não tem discordância nenhuma, é mais no sentido de poder participar também da conversa, desta roda de conversa que nós estamos fazendo virtualmente. Acho que a primeira experiência coloca essa ideia de você trabalhar em roda de conversa. e, como acho que a Marisa falou, é uma metodologia, um método, enfim, que acho que é muito interessante porque ela já coloca as pessoas, os participantes, em posições horizontais. Então, não tem aquela verticalidade que, muitas vezes, a gente se coloca meio que sem ter a pretensão, mas acaba se colocando. eu acho que essa ideia de roda de conversa e pensando em roda de conversa juntando dois entes, Estado e municípios, ela é muito interessante nesse sentido de proporcionar discussões e busca de soluções conjuntamente. Porque me parece que, já passando para a segunda experiência, que tem uma outra metodologia de encontros virtuais, me parece que até encontros presenciais mais intercalados por momentos de reflexão em cada território, mas ela também coloca essa questão de como você constrói linha de cuidado, que é uma coisa extremamente difícil, não é à toa que a gente está aqui discutindo linha de cuidado para sífilis congênia quando a gente conhece todos os fatores que intervêm e as soluções para resolver esse problema, mas, na verdade, a realidade é muito diferente, e essa experiência de construção de linha de cuidado realmente é muito complexa, ela depende de vários fatores, inclusive de nós humanos, que temos compreensões muitas vezes diferentes, se a gente não consegue colocar em conversa, a gente de repente propõe coisas brilhantes, protocolos maravilhosos, e a implementação disso muitas vezes nos decepciona, acho que essa que é a nossa questão. Quando a Carmen coloca, Carmen, quem está junto com a Adriana, é a Carmen, quando ela coloca, olha lá, vocês, na construção dessa proposta, vocês pensaram na questão de transporte para usuários, eu acho que eu queria destacar isso, que, na verdade, a nossa preocupação sempre é essa, como é que a gente constrói propostas e soluções de forma conjunta, e a partir disso que a gente vem chamando de singularidade, ou seja, de necessidades locais, eu acho que essa ideia de o quanto mais que a gente consegue comprometer técnicos, gestores, para a discussão de problemas, que a gente está chamando de nós, mas também de pensar soluções de uma forma conjunta, eu não consigo ver um caminho que seja diferente disso para um desafio tão complexo quanto o que a gente está discutindo aqui, que é a redução ou o enfrentamento da sífilis congênita, então, acho que é nesse sentido, a gente tem mais é que trabalhar nessa linha de construção, alguém falou de construção conjunta, eu acho que é isso, e isso requer muitas habilidades, e eu acho que as habilidades têm que ser a partir do nosso conhecimento, da nossa experiência, mas também das nossas limitações, que eu acho que também elas têm que ser colocadas para a gente poder ter frutos condizentes com as nossas expectativas, acho que era isso que eu queria falar. A doutora Lídia Silveira, é sempre um prazer ouvir a síntese da doutora Lídia, e ela representa aquela parte que a gente tanto vem ressaltando, que é a atenção primária, que é dentro dos municípios, que é a nossa ordenadora do cuidado. Muito obrigada, doutora Lídia. Nós não temos pergunta nem no YouTube, nem no Zoom, então, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a equipe, no sentido de que a gente hoje, não só ouvido as experiências, mas trocar as experiências, e quando vocês trouxeram a discussão da dificuldade da contrarreferência para os níveis, definir qual nível deveria acontecer a continuidade do cuidado, gostaria de ouvir de vocês como que foi incluir a universidade nesse processo, pensando nessa continuidade, na dimensão que esse trabalho trouxe para vocês da região. Deixa eu ver se eu entendi, você gostaria de saber como que a gente fez para incluir a universidade nessas discussões, foi isso? Isso, como que foi a experiência de trazer, pensando em toda a característica que a gente tem no estado de São Paulo, pensando na composição das universidades e da importância desse trabalho junto com este nível do cuidado para a inclusão, para a qualificação da assistência, que a gente, que as outras regiões pudessem ouvir como que foi essa experiência. essa primeira, é porque a gente tinha entendido outra coisa, mas vamos lá, essa parceria com a universidade, ela é bastante forte aqui na região, a gente sempre agradece muito, né, aos departamentos, tanto de ginecologia obstetrícia, quanto de pediatria, as meninas da atenção primária também, quando precisam de alguma especialidade específica, tem porta aberta dentro da universidade, não somente a Universidade de São Paulo, mas a gente tem parcerias com outras instituições, inclusive treinamentos presenciais, algumas instituições nos fornecem espaço físico para capacitações, então já é um trabalho que o DRS de Ribeirão Preto, e o GVE também, executa, inclusive a gente fez treinamentos, eu cheguei no DRS em 2016, quando estava sífilis, estava sífilis também, que se eu não me engano foi a primeira semana, mas estava também a questão do Zika vírus, então a gente, quando eu cheguei aqui eu já me senti bem acolhida nesse processo de integrar a universidade aos serviços, porque ali é geradora de conhecimento, então a gente chama os departamentos, os docentes para nos apoiar, para trazer as questões mais atualizadas, para a parte presencial de capacitações, então para essa linha de cuidado e para essas webinárias que a gente desenvolveu aqui, não tivemos dificuldade, a gente já tinha inclusive as referências para chamar para essa conversa que prontamente estavam assim à disposição para nos auxiliar, acho que é isso. Eu acho que uma coisa que facilitou nesse processo de integração com a universidade foi a formação do comitê regional para a discussão dos casos de sífilis, o objetivo é discutir os casos de transmissão vertical não só da sífilis, mas a gente priorizou a sífilis, então para compor esse comitê que foi uma outra ativitação que a gente desenvolveu durante o projeto, nós precisamos nos aproximar dos especialistas lá do hospital das clínicas, das áreas de pediatria e de ginecologia e obstetrícia, então isso nos ajudou também, e à medida que eles então vieram para compor esse comitê e a gente iniciou as discussões dos casos, a gente pôde perceber uma série de problemas referentes ao manejo clínico do bebê, ao segmento dessa criança, e eles foram sendo inseridos nesse contexto que talvez nem eles próprios tivessem esse olhar, então as discussões do comitê também propiciou a integração com os professores, com os especialistas do HC e a proposição de intervenções, porque a partir do reconhecimento desses problemas, eles logicamente se sentem corresponsáveis conosco para buscar soluções, então acho que o comitê nos ajuda nisso também. Muito obrigada, e a fala da Janaína de dizer que é um espaço de produção de conhecimento e de formação, acho que é música aos nossos ouvidos, no preparo desses profissionais que estão saindo aí para atender o SUS. Nós temos uma pergunta da Bruna Crema, vocês realizaram reuniões das equipes da atenção básica com a maternidade? Com a ambulatória de referência e com a atenção básica? Nos municípios que tinham... Renata, você me insere, por favor? Tá bom. Tá aberto. Se a gente inseriu as maternidades, então, isso não aconteceu de modo uniforme em toda a região, viu? Então, municípios menores, o contato com essa maternidade, ele é facilitado e a gente teve nas discussões tanto à distância quanto no presencial, um representante da maternidade conosco, né? E a cada reunião, quando a gente via que faltava algum integrante de uma dessas áreas que a gente comentou, né? Que é vigilância, atenção básica, saúde da mulher e maternidade, a gente pedia para chamar, né? A gente sempre fazia questão da composição desse grupo. Agora, nos municípios maiores, como, por exemplo, Ribeirão Preto, a gente teve um pouco mais de dificuldade de envolver a maternidade, né? Inclusive, a gente ainda está nesse processo de trabalhar a maternidade. Então, em Ribeirão Preto, o projeto, ele se deu mais em relação realmente à atenção básica, vigilância epidemiológica, interlocução de saúde da mulher. Mas, então, foi isso, envolvimento da maternidade, a gente pediu ao gestor, então, foi uma solicitação nossa para que o gestor fizesse esse contato com a maternidade, né? E trouxesse um representante para compor esse grupo condutor dentro do município. E a cada encontro a gente fazia, a gente solicitava a presença dessa pessoa e se não estava a gente perguntava por que não estava e foi assim. Mas eu acredito que essa é a principal dificuldade do projeto, viu? É, de fato, pelo menos na nossa região, a interlocução, a integração com a maternidade. Só para complementar a Renata, os municípios que têm o centro de referência foram convidados também para participar das reuniões. Então, esses municípios, que não são todos, né, os municípios que têm. Então, os municípios que têm foram convidados. Na questão de maternidade, pegando um gancho que eu acho que a Renata até esqueceu de falar e foi uma dificuldade que a gente expôs muito para São Paulo, né, para o CRP e para as áreas técnicas, é na questão do manejo da criança, né? Então, como a gente estava com essa dificuldade, estava tendo esses questionamentos referentes aos protocolos do Ministério e do Estado, a gente não estava se sentindo tão segura em adentrar esse território. Então, talvez seja um ponto, né, frágil aqui para a gente, que a gente estava nessa angústia aí de, que até foi feita uma reunião depois, né, para esse acolhimento nosso. Então, talvez, nesse sentido, a gente não tenha também feito esse convite mais fortemente, assim, porque a gente também estava com esse entrave. eu acho que isso é um desafio aqui para a gente. A Maura, articuladora de atenção básica, ela quer dar uma palavra. Só que eu vou tirar a máscara, tá? Porque eu já falo meio rouco. Só para resgatar um pouco do trabalho que já vinha sendo feito em decorrência dessa questão da sífilis, que já antiga essa problemática, né? em relação ao acompanhamento dos casos, né? Uma experiência que a gente fazia, que foi implementada na região que eu acompanho, foi a criação de sala de situação da sífilis congênita, com a participação da atenção básica, da vigilância em saúde, infectologista, equipe do território, em alguns municípios foram também chamada, era chamada maternidade para estar acompanhando. E a equipe de saúde mental também, porque muitos dos pacientes com sífilis eram usuários de substância psicoativa. Devido ao vínculo que a equipe de saúde mental já tinha com essa equipe, a gente aproximou com as equipes de saúde mental nos municípios. E no município, na ocasião de Jabuticabal, foi feito um trabalho muito interessante com a equipe de saúde mental na busca, também ajudando a atenção básica, apoiando, na busca dessas pessoas para o acompanhamento e seguimento. Então, uma das questões, e durante o período da pandemia, em alguns municípios isso se perdeu um pouco. Então, nesses municípios que eu acompanho, eu tenho solicitado que resgate essas salas de situação, entendeu? Esses municípios que têm uma incidência maior, entendeu? Só para falar um pouco desse trabalho que já vinha sendo feito anteriormente. Deixa eu fazer só uma última pergunta. Para os gestores, tanto os gestores do cuidado como um gestor de saúde desses municípios, eles tinham conhecimento da dificuldade do encaminhamento dessas crianças para a continuidade do conhecimento, do cuidado dela? Ou foi uma surpresa para eles? Como é que se deu isso? Porque, porque assim, se a gente sabe que tinha um protocolo do Ministério, do Estado, do acompanhamento, né? Isso estava se dando no território, eles achavam que essas crianças estavam sendo vistas. o que vocês descobriram aí? Quer falar? Agora todo mundo quer falar. A Roberta tocou na feridinha, né, Roberta? Essa foi uma surpresa, porque quando a gente fez aquele questionário para conhecer o território, as suas referências para esse segmento da criança com ciclis congênita, todos os municípios responderam assim, um único prestador, só que o único prestador que todos responderam era o prestador que não tinha porta de entrada com acesso externo, né, que é o hospital das clínicas. Então, quando a gente percebe assim, ah, eu tenho um problema e o hospital das clínicas é meu nível terciário, né, onde eu tenho as especialidades, é para lá que eu encaminho. E aí a gente fez a contra-pergunta, né, então se é o hospital das clínicas, como que chega? Porque a gente não sabia, enquanto regional, como que entrava, porque não existe protocolo de encaminhamento aqui na nossa regulação, por exemplo. Então, quando a gente fez essa pergunta devolvendo, não tivemos respostas. E alguns municípios, quando nos deram resposta, não, vai pelo ambulatório X, a gente percebeu que eles utilizavam uma porta de entrada que não era para essa, para esse SID, né, para esse diagnóstico, só para conseguir entrar dentro do complexo de clínicas, né, então, foi essa surpresa que nós tivemos, estamos tentando trabalhar e alinhar direitinho. Não tem a linha de cuidado, né, porque não tem a linha de cuidado, não tem os fluxos. Então, quando surge uma criança para ser acompanhada, então, aquele susto, e aí tenta se vincular essa criança de qualquer forma, através do DRS, então, na verdade, porque eles não têm esses protocolos, esses fluxos estabelecidos dentro dos municípios, é que teve essa grande surpresa, que a Janaina disse que teve conforme o SUS dela, né? Efetivamente, a gente percebe que as crianças que eram encaminhadas para o ambulatório que não era o mais apropriado, de acordo com a descrição, né, de encaminhamento, de referência, na verdade, eles só encaminham as crianças que notoriamente já têm uma alteração instalada, já têm um problema de desenvolvimento, agora, para acompanhamento, triagem, investigação, isso não é feito. Quando a gente aplicou o questionário, todos eles responderam que encaminhavam, mas a gente... Exceto o Ribeirão Preto, né, que tem um ambulatório específico, o município de Ribeirão Preto tem um ambulatório específico, né, de seguimento das crianças com sífilis exposta e congênita, então, era o único município, assim, que tem tudo, todas essas especialidades em um único serviço. O que a gente percebe de forma geral é um desconhecimento das equipes sobre a importância desse acompanhamento. Eu acho que isso é super interessante, né, para até as outras regiões se olharem, né, as outras regiões poderem se olhar e fazer esse mesmo entendimento. quando a gente pergunta, a resposta às vezes é positiva e quando a gente vai ver na prática ela não ocorre na realidade, que foi o que vocês identificaram, né, então, aí fica uma reflexão para todo mundo, né, será que eu tenho esse serviço realmente no meu território, ele existe, né, porque vocês mesmos colocam, né, na teoria ele existia, aí quando vocês viram na prática, não, né, e aí eu me pergunto, assim, como é que é feito porque se a gente pensa no caso de uma criança, o atendimento é compartilhado com a atenção básica e a especialidade, então, como é que tinha essa conversa sendo realizada, né, ela ocorria, né, como é que eles sabiam como é que estava a evolução dessa criança, se esse ponto de referência ao mesmo tempo ele não existia, especializado? Ah, não é, Bom, nosso tempo acabou, gente, eu já recebi um tempo, acabou, agora que para a doutora Moreta não se empolgar, nós temos um cronograma, vocês vão responder? Fazer alguma consideração em relação a... Renata, Janaína, Selye, desculpa, vocês querem que a gente considere em relação... Perdão. A Roberta, se vocês vão fazer alguma consideração em relação à fala dela para a gente... Eu acho que já falamos, né, acho que tudo, penso que é isso, assim, tem muitos desafios postos ainda, o importante é que a gente está bastante animado, envolvidos, né, a Janaína falou uma coisa bacana aqui, ela falou assim, a gente quer muito abrir essa porta, mas sobretudo a gente quer poder fechar essa porta, né, então acho que é isso, a gente, enquanto a gente tem sífilis congênita, precisa acompanhar de uma forma adequada, enfim, mas o que a gente quer mesmo é eliminar a sífilis congênita e aí então esse ambulatório fica desnecessário, né, a gente quer no futuro poder fechar essa porta que a gente ainda vai abrir, né, mas então acho que era isso, teria muitas outras coisas para a gente dividir, às vezes eu fico pensando, alguns desafios que a gente tem encontrado, de repente outra região também encontrou e tem uma solução, mas acho que o nosso tempo não é suficiente para a gente continuar a discussão, né? Com certeza. queria agradecer essa oportunidade a todos vocês e as parcerias, né, muito obrigada por tudo. Obrigada. Nós é que agradecemos, o trabalho de vocês trouxe muita composição para o estado de São Paulo e sigamos em frente aí nessa luta, muito obrigada. agora eu vou chamar a doutora Carmen Gregorucci, que além de nossa cerimonialista, será a moderadora da próxima mesa, então ela representa o CRT de ST AIDS, que está dentro da Coordenadoria de Controle de Doenças na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e também fará a composição com ela, doutor Vanderlei Freitas, que é coordenador do Núcleo Técnico de Humanização também da Secretaria de Estado de São Paulo e agora ela vai trazer a experiência da região de Bauru. Doutora Carmen, por favor. Então, a gente ficou, eu e Vanderlei, né, que vamos moderar essa discussão da experiência da região de Bauru. Então, eu gostaria que a Eliane, que a gente já conversou, que ela fizesse a apresentação da equipe, né, e a seguir o vídeo que a gente vai assistir. Não sei se o Vanderlei tem alguma consideração a fazer antes. Bom dia a todos. Eu só queria agradecer a oportunidade de ter participado desse processo. Eu agradeço em nome do Núcleo Técnico de Humanização, né, tem sido um processo bem interessante, muito potente, muito bom estar próximo do CRT, muito bom trabalhar próximo da Maria Clara, da Mara, enfim, de todos os profissionais que compõem o CRT, né, queria agradecer essa oportunidade, agradecer o convite de estar com vocês hoje como mediador, comentarista. Obrigado. Então, eu passo a palavra a Eliane, que ela é... Bom dia a todos. Isso. sou do GVE de Bauru, atualmente estou no GVE quanto enfermeira, mas participei desse projeto quanto facilitadora do GVE de Bauru, junto com a Selma, interlocutora de DST-AIDS e também daqui do GVE. Junto conosco está a doutora Raquel, que é da maternidade, e também os participantes das áreas técnicas da DRS de Bauru, que colaboraram com parcerias importantes na execução desse projeto no tempo que ele foi executado aqui na nossa região. Entre eles está as articuladoras da atenção básica, atenção primária, tanto da região de Bauru, Lins e Jaú, saúde da mulher, saúde da criança, representando também o Comitê de Morte Materna e Infantil e Betal, a assistência farmacêutica e também a articulação da humanização, que também colaborou conosco na elaboração do projeto. Nós realizamos um vídeo que vai tentar passar os principais produtos alcançados na nossa região, como também vai finalizar a apresentação, a maternidade com a sua experiência, né, nesse processo, nessa intervenção que nós conseguimos realizar aqui nesse território. Então, eu gostaria também de apresentar a doutora Raquel, que está aqui conosco, representante da maternidade, maternidade Santa Isabel, que fica no município de Bauru, porém, ela é uma maternidade de referência para os 38 municípios, quer dizer, com os 18 municípios da região, né, doutora? Então, gostaria de também que ela falasse um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia a todos. agradecer a toda a equipe do CRT, da STA e de São Paulo, que fizeram esse convite para a gente, que tanto nos apoiam, a rede de humanização, a atenção básica do município de Bauru, que tem uma parceria muito importante com nós, equipe da maternidade Santa Isabel de Bauru. É um prazer participarmos e estou muito feliz com o evento. Obrigada. Vamos seguir para o vídeo agora. Olá a todos e a todes. Eu sou Selma, sou interlocutora regional do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado. A gente faz a interlocução do programa IST, HIV, AIDS e as hepatites virais com 38 municípios aqui da nossa regional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do GVE Bauru pelo suporte, pelo apoio que tem nos dado durante esse período do projeto. A gente, para trabalhar em rede, a gente precisa de outras redes também de apoio. Então, agradeço muito a equipe. Agradeço a Eliane, facilitadora do projeto que veio trabalhar com a gente no GVE nesse período. Período de grande desafio quando estavam chegando as vacinas da Covid, além de todas as outras situações epidemiológicas que a gente necessitava trabalhar. E o trabalho em rede foi um apoio, um suporte grande com todas as áreas temáticas aqui no DRS, o apoio da diretoria do DRS, da articulação da atenção primária, da farmácia, o núcleo de assistência farmacêutica, a saúde da mulher, a saúde da criança, a humanização. Todos pudemos trabalhar em rede para poder solidificar a rede do contínuo do cuidado. E o projeto de sífilis, ele veio para fortalecer isso na região, para fortalecer essa implementação da rede do contínuo do cuidado. Para nós foi um grande prazer perceber tudo isso. E também foi muito bom, porque o trabalho em rede aqui na região, ele já acontece há algum tempo, e para a gente foi mais uma solidificação de todas essas áreas temáticas com o único intuito da eliminação da sífilis congênita. A gente ainda consegue fazer uma percepção pequena em relação aos dados, mas a gente já consegue ter primordialmente esse trabalho com uma continuidade, porque a gente precisa continuar. Nós aqui resolvemos trabalhar em vez de três municípios, dois municípios que eram elencados, colocamos mais um município grande e por fim olhamos a situação, visto que a gente necessitava expressar as necessidades dos municípios menores, a gente resolveu trabalhar com os 38 municípios, o que foi uma grande assertiva do programa em relação a isso, para que a gente pudesse enxergar essas necessidades prementes que aconteciam ali na sua localidade. A gente teve apoio dos secretários municipais de saúde, porque nós levamos tudo em si, a comissão de intergestores regionais, a gente teve essa evolução também muito mais facilitada, porque os gestores já estavam sabendo do projeto, então foi uma grande forma da gente se comunicar, falar do projeto, fazer o projeto acontecer aqui na região. Gostaria de agradecer muito também o apoio do CRT, que em todos os momentos, através da articulação do Jean, da doutora Carmen, as doutoras Carmen, a doutora Maria Clara por conduzir, a Alexandre, a Arthur também nos ajudou, agradecemos a todos. Eu sou Eliane Monteiro, facilitadora do projeto de intervenção de fortalecimento das regiões de saúde rumo à redução da sífilis congênita no estado de São Paulo, na região do GVE de Bauru. O GVE de Bauru é constituído por 38 municípios e nós conseguimos trabalhar a sua região de saúde nesse projeto, compondo as regiões de Bauru, Jaú e Lins. Os produtos alcançados com esse projeto foram a identificação de municípios que necessitaram de intervenção para a redução da sífilis congênita, como Bauru, Jaú e Lins. Isso no primeiro momento e foi pactuado nas comissões intergestores regionais de Bauru, Jaú e Lins. Mas optou-se por trabalhar com os 38 municípios da região de saúde do GVE Bauru, por considerar que todos esses municípios necessitavam de intervenções consideradas prioritárias para a redução da sífilis congênita. Com isso, entre os nossos produtos foram elaborados o diagnóstico situacional do GVE de Bauru, detalhado por região de saúde, região de Bauru, Jaú e Lins. Esse diagnóstico foi elaborado em conjunto com as instâncias regionais e municipais, com importante colaboração e contribuição das áreas temáticas da DRS-6. Muito bom e muito bem-vinda como apoiadores desse projeto. Apresentado, então, esse diagnóstico e a proposta desse projeto nas comissões regionais de intergestores Assir, Bauru, Jaú e Lins. Construiu-se, então, um painel regional. Com isso, se formou-se um GT regional que atuou em conjunto com o GVE de Bauru, principalmente com a interlocução de IST-AIDS e as áreas temáticas da DRS para trabalhar com a rede temática e atuar em conjunto na intervenção com os municípios rumo à redução da sífilis congênita. Essas áreas temáticas são constituídas pelas articuladoras da atenção básica das três regiões de Bauru, Jaú e Lins, saúde da mulher, saúde da criança, assistência farmacêutica, a facilitadora desse projeto, o próprio GVE, através da sua interlocutora de IST-AIDS e a articulação de humanização. depois se vê-se uma discussão da proposta regional e o ajuste de todas as dificuldades, as fragilidades e as fortalezas encontradas em reuniões on-line com os municípios e das três regiões de saúde. Participamos, não foi possível, aliás, participar das reuniões do Comitê de Mortalidade Regional Materno-Infantil e Fetal devido à suspensão das reuniões em função da pandemia, mas foi feito um levantamento através de perguntas disparadoras para vigilâncias municipais e constatamos que mais de 40% dos municípios possuem Comitê de Mortalidade Materno-Infantil e Fetal e mais de 60% discutem os casos de sífilis congênita na região. Os profissionais de saúde, eles foram estimulados, os profissionais municipais, a se atualizar quanto ao manejo clínico da sífilis, tanto a sífilis adquirida como a sífilis ingestante e a sífilis congênita. Esse estímulo veio através dessas reuniões online e a participação também da webinar para que eles pudessem estar atualizados nesse manejo. Ações e intervenções foram implantadas tanto como na parte de vigilância epidemiológica com revisão das fichas de notificação como através da elaboração e a construção coletiva dos planos de ações para enfrentamento da sífilis congênita e redução nos municípios de Lins, Bauru e Jaú. Os municípios de pequeno porte foram estimulados a realizarem os planos de ações também nessa ocasião. Esse projeto estimulou e possibilitou alguns avanços tanto a nível regional como a nível municipal. A nível regional eu acho que ele solidificou a parceria entre o GVE e as áreas temáticas principalmente na busca e na promoção da constituição de uma rede do contínuo e do cuidado e esse trabalho em rede fortalecido. A nível municipal pudemos pautar sífilis adquirida, sífilis ingestante, sífilis congênita e o que possibilitou a construção ou mesmo a atualização. Olá, meu nome é Elia Trabalho no Namir da DRS de Bauru e sou membro do Comitê de Mortalidade Infantil. Participei do projeto sífilis da nossa região e achei ele bastante válido para integrar mais ainda os membros da DRS, da Vigilância e dos Municípios para que os Municípios possam enxergar um pouco melhor os pontos de dificuldades no diagnóstico, tratamento, encaminhamento das gestantes e dos recém-nascidos com sífilis que os Municípios colocassem também as dificuldades que eles têm para a gente para que a gente possa estar ajudando eles a melhorar esse tratamento e agora como representante do Namir a gente espera colher os frutos dos resultados de tudo isso que nós colocamos. Obrigada. Olá, meu nome é Fátima sou articuladora da Saúde da Mulher da região de Bauru gostei muito de participar desse projeto porque foi constatado que houve uma integração muito maior entre as maternidades e os municípios e isso vem favorecer a todos já que em pouco tempo do projeto pudemos constatar que houve uma baixa taxa do índice de gestantes com sífilis e sífilis congênita então foi muito interessante muito legal participar quero agradecer o convite Olá, meu nome é Fabiana sou articuladora da atenção básica do DRS-6 de Bauru a nossa região foi muito favorecida com o projeto porque intensificou o esquema de tratamento e fortaleceu os fluxos a gente espera agora ter bons resultados com a diminuição de sífilis congênita na nossa região muito obrigada Olá pessoal eu sou o Fernando diretor do NAF do DRS-6 de Bauru primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto e dizer o quanto eu aprendi e pude através desse aprendizado aperfeiçoar o processo de trabalho e junto a minha rede de cuidar ao paciente trazer informações que fizeram a diferença garantir o acesso a tecnologias em tempo oportuno e sério é muito importante então este é o nosso papel enquanto NAF e agradeço mesmo a oportunidade de poder contribuir e dizer que o nosso sistema é universal e que o nosso sistema é muito importante no cuidar desses pacientes aqui fica meu eterno agradecimento e obrigado pela iniciativa obrigado mesmo e conte conosco bom dia a todos eu me chamo Bruno estou como articulador de humanização aqui na região de Bauru um dos serviços que eu faço apoio é a maternidade Santa Isabel essa maternidade ela faz parte do grupo de maternidades apoiadoras do estado de São Paulo em política de humanização sendo assim a maternidade Santa Isabel ela vem desenvolvendo um trabalho muito importante em relação a transição do cuidado articulado com a rede faz uma boa composição com a Secretaria Municipal de Bauru nesse processo o que nós vemos percebendo é que com o aumento do índice de sífilis congênita fazia-se necessário uma discussão ampliada sobre essa questão pensando que o problema da sífilis não é um problema apenas a nível estadual mas sim um problema a nível federal nessa situação o que a gente vem propondo junto ao território é como se faz o diagnóstico precoce de uma gestante que apresenta sinais e sintomas característicos da sífilis e que se tratado precocemente pode minimizar a chance do bebê desenvolver uma sífilis congênita quero aqui agradecer o centro de referência e treinamento em DST AIDS e a equipe de humanização por ter convidado a maternidade Santa Isabel aqui de Bauru que é referência para 18 municípios a FAMES se sente extremamente honrada por ter sido escolhida para fazer a abertura desse evento tão importante a nível estadual para discutir o tratamento de uma doença bastante antiga porém ainda emergente que é a sífilis congênita que envolve tanto a gestante no pré-natal no puérpo e o seu recém-nascido espero que esse trabalho desenvolvido o protocolo desenvolvido pela equipe da maternidade possa ser extremamente útil no tratamento dessa patologia evitando assim a mortalidade e as sequelas que essa patologia pode trazer primeiramente muito obrigado pela presença de todos vocês gostaria em nome de toda a maternidade Santa Isabel agradecer o convite para estarmos participando desse evento tão importante e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso hospital a maternidade Santa Isabel é o único hospital público o único hospital materno infantil público da cidade de Bauru administrado pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar FAMESP desde o dia 8 de 2 de 2012 quando foi celebrado o contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde somos uma equipe grande atualmente são 503 funcionários completos com a mais ampla equipe multiprofissional então nós temos psicólogos terapeutas ocupacionais médicos ginecologistas obstetras neonatologistas pediatras enfermeiros técnicos de enfermagem assistente social psicólogos todos prontos e aptos para atender a nossa demanda uma vez que a maternidade é o único hospital regional nós somos responsáveis pelo atendimento de partos de baixo risco para a cidade de Bauru e de partos de alto risco para outros 17 municípios que compõem o DRS 6 aqui no estado de São Paulo no total uma população estimada em mais de 980 mil habitantes temos atualmente 85 leitos operacionais cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde o KINES que contempla entre as especialidades nós temos pré-parto UTI neonatal alojamento conjunto clínica cirúrgica e CPN são 5 suítes de CPN completinha e apta para receber nossa paciente a produção também é muito significativa hoje a gente realiza em média 6 mil internações por ano que geram 19 mil consultas de pronto atendimento 490 cirurgias ginecológicas ao decorrer de todo o ano então é um serviço bem expressivo e um dado muito importante aqui da maternidade Santa Isabel é que nós temos a equipe de enfermagem obstétrica que é responsável hoje por realizar os partos de baixo risco dentro do hospital hoje as enfermeiras já representam 92% de todos os partos normais realizados aqui na maternidade Santa Isabel então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês mais uma vez agradeço a nossa participação e fiquem agora com o conteúdo da nossa aula muito obrigado A sífilis é uma doença conhecida há séculos e que ocupa um lugar de destaque dentre as doenças sexualmente transmissíveis pela sua elevada prevalência ela é uma infecção bacteriana sistêmica curável que quando não tratada pode evoluir para graus variados de gravidade podendo acometer diversos órgãos e sistemas e no caso das gestantes podendo ser transmitida verticalmente para o feto principalmente quando a mulher não recebe um tratamento ou recebe um tratamento de forma inadequada durante a gravidez para o feto as consequências podem ser variadas desde uma sífilis congênita assintomática que é a grande maioria dos casos até casos de abortamento prematuridade restrição de crescimento introterino sintomas variados e severos da doença e até a morte do recém-nascido sintomático então é uma doença que merece bastante atenção merece que estratégias sejam feitas para redução da sífilis congênita e até para o seu combate e é o que nós aqui da Maternidade Santa Isabel temos feito em parceria com a Rede Básica de Saúde do município de Bauru visando juntar nossas forças e fazer estratégias para diminuir a doença no nosso município e na nossa região a Maternidade Santa Isabel atende uma taxa bastante elevada de casos de sífilis na gestante e consequentemente muitos casos de sífilis congênita fazendo uma retrospectiva dos últimos anos nós concluímos que no ano de 2018 tivemos uma média de 14 casos de sífilis na gestante por mês 14 casos de sífilis congênita ou criança exposta a sífilis por mês e 1 caso de aborto natimorto ou óbito por mês no ano de 2019 as taxas variaram de 15 casos de sífilis na gestante por mês 13 casos de sífilis congênita ou criança exposta a sífilis por mês e 0,8 casos de aborto natimorto ou óbito por mês no ano de 2020 as taxas variaram de 21 casos de sífilis na gestante por mês 14 casos de sífilis congênita ou criança exposta a sífilis por mês e 1 caso de aborto natimorto ou óbito por mês no ano de 2021 fazendo uma análise de janeiro até julho deste ano tivemos uma média de 24 casos de sífilis na gestante por mês 18 casos de sífilis congênita ou criança exposta a sífilis por mês e 1 caso de aborto natimorto ou óbito por mês então podemos concluir que são taxas bastante elevadas que acompanham o cenário de reemergência da doença que o Brasil vive hoje por isso é extremamente importante que as equipes de saúde estejam treinadas para reconhecer as manifestações clínicas da doença saber interpretar os testes sorológicos da doença tratar de forma adequada a gestante durante o pré-natal convocar as parcerias sexuais para fazerem também o tratamento de forma quebrar as cadeias de transmissão da doença e assim ter um controle da sífilis durante a gestação quanto ao recém-nascido saber identificar no recém-nascido os sintomas saber conduzir de forma adequada fazendo a solicitação adequada dos exames necessários e o eventual tratamento quando for indicado aqui na maternidade Santa Isabel nós contamos com uma equipe de obstetras e pediatras sem nada para esse reconhecimento e para a condução dos casos de sífilis recentemente nós tivemos uma atualização do nosso protocolo institucional que hoje é todo baseado no PCDT de 2019 e nas normas do CRT de São Paulo tivemos reuniões com a equipe do CRT de São Paulo que foram muito válidas para os ajustes finais do nosso protocolo institucional e esse protocolo foi apresentado para toda a equipe com a finalidade de aprimorar o nosso atendimento aos nossos recém-nascidos e às nossas gestantes desde a chegada da gestante com sífilis na maternidade nós já movemos ações que são importantes para a condução deste caso então na admissão no acolhimento dessa gestante no pronto atendimento o cartão de pré-natal dela é digitalizado para o nosso sistema de forma que todas as informações as sorologias do pré-natal o tratamento que ela recebeu que estejam anotadas naquele cartão fiquem disponíveis no sistema de fácil acesso para os profissionais de saúde que vão atender aquele caso esse cartão de pré-natal é checado ainda por três profissionais em três momentos diferentes então em um primeiro momento na admissão do pronto atendimento a enfermeira responsável pela gestante no pronto atendimento faz a checagem do cartão e anota as sorologias do pré-natal o tratamento que essa gestante recebeu para sífilis na ficha de recepção neonatal que é um documento que nós temos digitalizado no prontuário eletrônico da paciente em um segundo momento quando a paciente vai ganhar o bebê lá na sala de parto no centro de parto normal ou no centro cirúrgico o pediatra responsável pela recepção faz uma segunda checagem do cartão de pré-natal da gestante em um terceiro momento na hora da primeira evolução do recém-nascido um outro pediatra que vai fazer essa evolução checa novamente essas informações no cartão de pré-natal então são três momentos super importantes para que nenhuma informação que esteja escrita no cartão de pré-natal passe sem o reconhecimento da equipe médica e da equipe de assistência aqui da maternidade se há alguma dúvida de anotação no cartão se há alguma dificuldade de interpretação de leitura do cartão de pré-natal nós entramos em contato com a unidade básica de saúde onde o pré-natal foi realizado e solicitamos os resultados de exames as datas do tratamento realizado para que essas informações sejam enviadas via e-mail para a maternidade de Santa Isabel e dessa forma para que a gente possa ter as informações registradas corretamente no prontuário eletrônico da paciente quanto aos testes sorológicos nós recebemos na maternidade de Santa Isabel a grande maioria da população que vem do pré-natal com a realização do teste rápido para sífilis e exames de VDRL subsequentes aqui na maternidade toda gestante que é admitida é submetida a coleta do VDRL no momento do parto e o nosso laboratório disponibiliza esse resultado em cerca de 10 a 12 horas após a coleta junto com o resultado do VDRL o laboratório também disponibiliza um resultado de teste treponêmico que é realizado o TPHA aqui na instituição toda mulher que também sofre aborto ou curetagem também é submetida a coleta do VDRL na maternidade e se tiver positivação do exame a equipe de obstetras prescreve o tratamento necessário e recomenda o tratamento para parceria sexual quanto aos casos de sífilis na gestante o pediatra faz toda a análise dos exames realizados no pré-natal da gestante e depois analisa também o resultado do VDRL coletado aqui na maternidade junto com isso faz a análise do eventual tratamento que essa gestante recebeu durante a gestação pensando em todos aqueles critérios para se considerar um tratamento adequado ou não e posteriormente através de toda essa análise o pediatra classifica a sífilis na mãe como uma sífilis adequadamente tratada inadequadamente tratada ou não tratada posteriormente depois dessa classificação ele vai fazer a condução do recém-nascido solicitar os exames necessários para o bebê e eventualmente prescrever o tratamento necessário após o resultado desses exames lembrando que para a gente considerar uma sífilis adequadamente tratada nós precisamos do critério da mãe ter usado a penicilina benzatina durante a gestação precisamos de um intervalo de 7 dias entre as 3 doses esse é o intervalo ideal podendo ser aceitável até 9 dias de intervalo entre as doses porém o ideal de 7 dias o início do tratamento da gestante tem que ser realizado tem que ser feito até 30 dias antes do nascimento do bebê o parceiro sexual não é mais considerado um critério para a gestante ser adequadamente tratada mas nós temos que lembrar que é extremamente importante o tratamento do parceiro então nós não podemos descartar essa informação porque uma vez que o parceiro não recebeu o tratamento existe a chance de reinfecção da nossa gestante e também o critério de queda de titulações então após o tratamento da gestante ela precisa ter uma queda de pelo menos duas titulações de VDRL em 3 meses ou 4 titulações em 6 meses lembrando que se ela for uma gestante que tinha uma titulação inicial considerada uma titulação baixa que são aquelas de 1 para 4 ou menos ela precisa manter essa titulação após o tratamento ou pelo menos não ascender duas titulações a ascensão de apenas uma titulação é considerado aceitável mas a partir do momento que a ascensão de duas titulações essa gestante precisa ser retratada tendo todos esses critérios preenchidos nós podemos considerar a sífilis como adequadamente tratada se nós tivermos qualquer um desses critérios não realizados aí nós vamos considerar o caso como uma sífilis inadequadamente tratada as notificações de sífilis congênita e gestante e sífilis congênita aborto natimorto e óbito a gente faz uma busca ativa diariamente de todos os pacientes que estão internados para checar as sorologias e eu também conto com um sistema de apoio de notificação interna compulsória que a equipe assistencial notifica também por esse canal a gente então separa os casos que tem a sorologia positiva analisa caso a caso e notifica semanalmente para a vigilância epidemiológica de Bauru e aí a gente também após enviar essas notificações para a vigilância epidemiológica de Bauru a gente faz as planilhas internas da maternidade para ter esse controle de dados de tudo que foi notificado após o momento da classificação materna quando o pediatra já fez a classificação da sífilis na gestante ele solicita os exames necessários para o recém-nascido e esses exames são realizados em um curto período de tempo o VDRL sérico do recém-nascido é coletado e em cerca de 10 a 12 horas tem o seu resultado disponível no nosso sistema o hemograma também é disponibilizado no prontuário eletrônico do paciente em poucas horas o raio-x de ossos longos é realizado em um breve curto de tempo após a solicitação do exame e a sua imagem também fica disponível no prontuário eletrônico do paciente em poucos minutos após a realização e a coleta do líquor uma vez que é realizada e nós contamos com uma equipe de pediatras e neonatologistas aptos para a realização da coleta desse exame o material é enviado ao laboratório e também há uma disponibilização desse resultado em poucas horas após a coleta do líquor com os resultados disponíveis o pediatra consegue então fazer a análise do caso da sífilis no recém-nascido e classificar essa criança ou como uma sífilis congênita e prescrever o tratamento que a criança vai precisar ou como um caso de uma criança exposta a sífilis e nesse caso recomendamos apenas o segmento com VDRL seriado na unidade básica de saúde lembrando que toda criança exposta a sífilis nós comunicamos a rede de atenção básica para que a rede de atenção básica esteja ciente desse caso e consiga fazer depois o segmento dessa criança pós alta então no momento da alta nós entregamos um relatório de alta que nós chamamos de resumo de saída nesse resumo de saída consta todas as informações durante a internação do bebê lá vai constar os exames que foram realizados e o tipo de tratamento que foi realizado aqui na maternidade quando é necessário esse tratamento dar continuidade na unidade básica de saúde nós entregamos para a mãe uma receita e nessa receita constam as doses checadas já administradas aqui na maternidade e as doses seguintes que vão ser necessários ser administradas na unidade básica de saúde o que a gente reforça para essa mãe a importância dessas doses serem administradas diariamente então quando essas doses elas não são realizadas diariamente pulando alguma dose nós consideramos como um tratamento inadequado sendo necessário começar do zero quando isso é necessário além de prolongar o tratamento desse bebê ainda expõe esse bebê ao sofrimento um sofrimento desnecessário nós da maternidade de Santa Isabel temos trabalhado em busca de estratégias para reduzir a sífilis congênita no nosso município e na nossa região então além da elaboração do nosso protocolo institucional que visa melhorar o atendimento aos nossos recém-nascidos filhos de mãe com sífilis nós também estamos em constantes reuniões com as equipes do município equipe de atenção básica à saúde da mulher de atenção básica à saúde da criança para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar a transição do cuidado dos nossos pacientes tanto quando nós recebemos a gestante vinda do pré-natal quanto quando nós devolvemos essa mãe e esse recém-nascido para a rede básica de saúde para fazer o seu segmento pós-alta essas reuniões com municípios são de extrema importância para traçarmos estratégias para alinharmos condutas e estarmos unindo nossas forças no combate à sífilis congênita Bom, acho que o vídeo encerrou a gente agradece a produção desse vídeo acho que ele foi super bem feito e tal eu vou fazer algumas considerações aqui em relação ao que a gente viu então assim vimos que as três apresentações das três regiões focaram aspectos diferentes muito se falou de atenção básica de referência agora parece que o foco foi mais em relação ao trabalho da maternidade então eu acho que assim o ponto positivo em relação ao que a gente assistiu é que primeiro vocês tentaram trabalhar com os 38 municípios das três regiões Bauru, Lins e Jaú o que eu acho que é muito positivo porque mesmo os municípios pequenos eles são muito importantes e eles têm que ser inseridos nesse contexto de linha de cuidado e de organização de toda a rede achei interessante importante que vocês têm 40% dos municípios que têm o comitê instalado e me parece que mais de 60% discutem os casos também é uma coisa importante para a gente identificar os nós e identificar onde tem os problemas para poder propor ações para resolver né para mim me parece que apenas não ficou muito claro não sei a gente vai conversar isso aqui entre as outras pessoas mas como é que se dá a interação não pontual mas a interação entre a maternidade e os demais atores aí atenção básica para lá de dessa questão mais pontual em relação a eu mando um e-mail ou eu telefono mas assim eu acho que a construção dessa rede aqui não ficou muito clara para mim né e uma coisa muito pontual que eu quero perguntar aí para o pessoal da maternidade é que me pareceu que a opção ali foi de fazer o TPH né para as crianças e existe a possibilidade desculpa para as gestantes e existe a possibilidade de fazer também o teste rápido na maternidade o que seria muito interessante do ponto de vista em relação a tempo né porque com o teste rápido a gente já 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 tria essa gestante e já vai direto ao ponto já sabe que ela é uma gestante com sífilis e aí já é possível desencadear todas as ações em relação a ela própria e ao bebê né então fica essa pergunta e aí depois eu abro para quem quisesse colocar vocês poderiam responder isso para gente acho que é a Eliane né que que é Raquel 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 vai responder eu vou responder posso responder Carmen então sobre a comunicação né com o pessoal da assistência básica de saúde nós desde o início do projeto temos feito reuniões reuniões online mesmo com a equipe de atenção básica e com a equipe da manhã de Santa Isabel através dessas reuniões a gente pontua né as principais questões que a gente precisa trabalhar em conjunto e estamos trabalhando tentando buscar soluções para essas questões que a gente vem encontrando dificuldades né na transição do cuidado quando a gente nos encaminhamentos pós alta quando a gente recebe alguma gestante que tem por exemplo um cartão de pré-natal que a gente não consegue identificar alguma informação precisa a gente sempre acaba levando tudo isso para a coordenadora da pediatria do município de Bauru que é a doutora Bárbara e nas nossas reuniões online que a gente tem feito com o pessoal da equipe de assistência básica sobre o teste rápido na maternidade a gente colhe o VDRL das gestantes né então assim junto com esse exame do VDRL é disponibilizado o resultado do TPH o teste rápido ele realmente teria um resultado mais rápido mas não isentaria a gente de ter que realizar o VDRL então pensando nisso nós aproveitamos a coleta do VDRL e fazemos o TPH aqui é disponibilizado ao mesmo tempo né acredito que esse gap de tempo aí que seria em torno de 10 horas após o nascimento não acabe prejudicando a condução do caso nem na gestante nem no recém-nascido Raquel ainda dentro da pergunta da doutora Carmen eu gostaria que você nos dissesse como que é a questão você disse que a maternidade entrega um resumo de alta que esse resumo de alta não sei se foi você acho que foi outra pessoa mas se vocês entregam um resumo de saída que é uma receita contendo tratamento como que é feito o monitoramento para adesão pós alta dessa mulher e desse bebê para isso porque tem vocês trouxeram a questão né de identificar quando o tratamento está adequado ou não mas dada isso que você faz o trabalho com a rede não só de apontar as insuficiências que vem em relação aos documentos a incipiência na questão do cartão da gestante mas como que vocês levam esse monitoramento dentro da rede pensando que é uma via de mão dupla né atenção primária precisa ter certos deveres em relação ao caminhamento para a rede assistencial mas como que a maternidade faz isso em via de regra então nesse resumo de saída a gente procura detalhar o máximo de informações possíveis né então nós temos um modelo no nosso sistema e a gente treina toda equipe de pediatras para fazer o preenchimento desse resumo de saída de forma adequada lá constam todos os exames que foram os exames da mãe no pré-natal o tratamento que a mãe recebeu no pré-natal as doses as datas tudo direitinho como nós classificamos essa gestante então se foi um caso de cifilis adequadamente tratada inadequadamente tratada ou não tratada e como nós demos a condução para o recém-nascido quais exames foram solicitados para o recém-nascido quais os resultados desses exames e aí qual diagnóstico foi dado para esse recém-nascido se foi um caso de criança exposta a sífilis ou um caso de sífilis congênita se for um caso de sífilis congênita qual foi o tratamento indicado então no caso da neurosífilis eles tratam os 10 dias dentro da nossa instituição com a penicilina cristalina agora quando não é um caso de neurosífilis se tem uma sífilis congênita envolvida a gente faz o tratamento que foi isso que a enfermeira Rochelle acabou pontuando na fala dela do tratamento que seria com a penicilina procaína quando a gente inicia o tratamento na maternidade e às vezes o paciente tem alta e completa esses 10 dias de tratamento na rede básica de saúde nesse caso vai tudo explicado no resumo de saída a gente entrega uma receita para a mãe explica essa receita nessa receita consta quantas doses a criança recebeu na maternidade de Santa Isabel e quais as doses estão faltando então a gente coloca as datas certinhas de todos os dias que ela precisa levar o bebê dela ou no posto de saúde ou na UPA no caso se for fim de semana ou feriado nós orientamos ela e já com espaço para checagem dessas doses no próprio receituário e no resumo de saída a gente pede para que o pediatra do posto de saúde que vai fazer acompanhamento de pericultura da criança cheque se ela recebeu as 10 doses se foi checada as 10 doses no receituário de alta que a gente fornece e a criança já sai da maternidade de Santa Isabel com a primeira consulta da UBS agendada então é dessa forma que a gente tenta garantir que seja feito da forma adequada no momento da alta a equipe de informação é treinada para explicar para a mãe o máximo possível que ela não pode pular nenhuma dose que tem que ser dias consecutivos senão o tratamento tem que ser recomeçado e que depois é para ela levar esse receituário com todas as doses checadas na consulta de pericultura do posto para o pediatra fazer a checagem Ok Raquel eu entendi o fluxo interno de você está correto agora eu gostaria de saber como que é o monitoramento pós alta de todo esse processo com garantia de preenchimento de impresso até essa questão de você levar mandar o receituário para checar no receituário tem que estar pactuado porque como é que a atenção a unidade de atenção básica vai checar num documento que é da maternidade então é isso que eu queria entender como é que você monitora a adesão dessa mãe desse bebê ao tratamento que foi proposto pela maternidade você tem se você falou que você faz um trabalho de rede que vocês fazem reuniões periódicas então eu o que a gente pensa que a rede existe então vocês tem troca de informações existe esse processo a unidade fornece informação olha dos dez pacientes que vocês encaminharam oito fizeram adesão tratamento tratamento foi tá completo não tá incompleto ou por que que não fizeram adesão então acho que todas essas questões que são trazidas pela equipe quando eles trouxeram e a doutora Carmen já citou isso trinta e oito municípios foram trabalhados porque necessitavam de intervenção ok e aí eu já vou estender essa pergunta também aos articuladores da região para que eles possam depois complementar a sua pergunta e aí dessas necessidades prioritárias que foram levantadas eles trouxeram que isso é levado para um espaço que é deliberativo que é a CIR que é um espaço que trata de pactuação cooperação fortalecimento e além disso pensamos que dentro desse espaço são discutidas as questões de regionalização acesso à administração inclusive a ação secundária à saúde que é a cobertora dos serviços a maternidade Santa Isabel é o Moece o Adriano eu posso só acrescentar só acrescenta na verdade não é outra pergunta assim Raquel eu entendi que a maternidade ela é referência nesse projeto para 38 municípios né e que vocês fazem esse relatório de aula e fazem o agendamento da consulta a pergunta que eu queria fazer é para os 38 municípios esse trabalho ele dá tem essa essa abrangência ou é só com Bauru isso que eu queria entender porque na sua fala não ficou claro para mim não os pacientes de Bauru saem da maternidade Santa Isabel já com retorno agendado os demais municípios não é isso como é que é então os demais municípios não tem esse retorno esse agendamento já realizado como funciona com os demais municípios é que a mãe sai da maternidade já com com um número de telefone para onde ela tem que ligar e fazer o agendamento da primeira consulta no município de Bauru a gente conseguiu pactuar com a equipe de atenção básica e nós fazemos uma planilha de todos os bebês que nascem e são do município de Bauru e através dessa planilha a gente consegue fazer o agendamento na rede básica de saúde então os de Bauru a gente consegue ter esse controle dos demais municípios a gente não consegue ter o controle da data da primeira consulta o que a gente está falando Adriana eu estou entendendo a pertinência do trabalho acho que o vídeo é muito esclarecedor sobre o trabalho que vocês realizam na maternidade muito bacana mesmo só que a gente está falando de uma rede eu entendo e eu sei eu sei da dificuldade estou pensando no município quando está no município o serviço de referência não é fácil mas é possível como você relatou agora quando a gente está falando de uma de uma de uma região em que municípios têm que se utilizar de um serviço de referência que está em outro município acho que essa construção é que ela é mais desafiadora então acho que era nisso que eu estava querendo entender porque realmente nós estamos falando de uma de um agravo que conhecemos tudo sobre ele até como tratá-lo mas a gente se depara com uma dificuldade enorme no sentido de reduzir a incidência dele então a gente tem que pensar em várias estratégias para poder dar conta dessa questão não é uma questão só para a maternidade eu estou perguntando para você mas na verdade a gente está colocando para a região para a equipe do BRS como é que vocês pensam essa questão eu gostaria de chamar o Vanderlei para fazer comentário que eu acho que é muito pertinente a área dele né Vanderlei a palavra é sua então vocês foram colocando acho que apontando para aspectos bastante importantes no que diz respeito a construção produção e sustentação de rede como por exemplo essa questão que a Lígia está apontando e a Adriana está apontando em relação a Bauru né dessa aproximação e dessa do que é uma instituição que se posiciona e que cumpre essa função de referência dentro de uma região ampla né o que é fazer a cobertura nessa abrangência para inúmeros municípios o que não é nada simples e o que é sustentar uma produção de rede dentro dessa abrangência com tantos atores com tantas equipes do ponto de vista de composição institucional de saberes de protocolos é uma coisa que a Lígia tinha mencionado anteriormente a gente fala de rede como se fosse a coisa mais simples do mundo e verdadeiramente não é né mas eu queria só voltar um ponto anterior que ainda dentro do projeto quando nós conversávamos aqui em São Paulo com o pessoal do CRT havia uma preocupação né em ao término do projeto ali né do de todo o projeto que foi iniciado com a OPAS enfim nós tínhamos uma preocupação que era bom mas como sustentar no território esse movimento desencadeado a partir do projeto né do projeto de enfrentamento a síntese abriu o projeto verdadeiramente ele abre uma nova oportunidade ele estimula o território nessa discussão só que historicamente sabemos né que isso não é uma garantia nós quem já está no estado há bastante tempo quem já está no serviço público há bastante tempo quem já está na rede há bastante tempo sabe de inúmeros projetos que se iniciaram e infelizmente não se sustentavam nós tínhamos essa discussão fazíamos essa discussão e tínhamos essa preocupação em relação à continuidade do projeto na verdade a continuidade das ações disparadas pelo projeto né e reconhecendo da importância dessa rede e dessa tecetura que vocês estão mencionando para o enfrentamento da sífilis que é algo que já com o qual a gente já vem aí se debatendo há muitos anos né eu acho que a experiência de Bauru a experiência de Ribeirão a experiência da Baixada Santista sinalizam aí movimentos muito potentes movimentos na verdade em boa parte dos territórios algo já vinha sendo discutido algo já vinha sendo alguns movimentos eles já vinham ocorrendo em alguns territórios isso em maior intensidade com maior força alguns territórios com menor enfim há uma diversidade absurda dentro do território de São Paulo em relação a isso no entanto o projeto ele vem para ele serviu como incentivo a mais ele serviu como ingrediente a mais para potencializar esse processo e aí nós tínhamos a preocupação em relação à sustentação desse processo nos territórios mesmo com aqueles territórios em que já sabíamos de alguns movimentos mesmo que de maneira rudimentar mas já sabíamos de alguns movimentos a experiência que vocês apresentam que vocês trazem são experiências muito importantes muito potentes e que sinalizam ainda bem acho que respondem a esse questionamento que tínhamos com relação à sustentação desses movimentos no território apesar do reconhecido da reconhecida dificuldade que é produzir rede sustentar rede como a Lídia está trazendo e o pessoal todos vocês certamente sabem do que estamos falando no que diz respeito à sustentação dessa produção queria destacar também uma coisa que a Selma o pessoal da GVE de Bauru sinalizou a Selma Eliane que é observamos isso na maior parte das regiões que a participação e a aproximação do GVE nos pareceu muito interessante muito rica muito valiosa e eu torço verdadeiramente para que essa aproximação e para essa parceria se sustente nos territórios tem uma outra discussão também tem um outro movimento que observamos que vocês estão destacando Adriana aqui no nível central já vem nessa batalha há mais de um ano que é verdadeiramente trazer os comitês de vigilância de forma mais proativa para essa discussão não saindo de um lugar eminentemente cartorial mas efetivamente assumindo uma posição de discussão ativa de propositura nos processos de trabalho nos processos de cuidado na produção de rede acho que a Selma Eliane do GVE de Bauru destaca isso acho que a gente vem resvalando nessa questão acho muito importante essa aproximação desses atores e só queria destacar uma outra questão que as falas vêm falando o pessoal de Ribeirão Preto fala por exemplo do aspecto do monitoramento e de uma mensuração que precisa ser longitudinal concordo em gênero número e grau o monitoramento ele precisa continuar seja o monitoramento que nos que nos coloca o monitoramento que fala da produção do cuidado contínuo de rede no território de base territorial de base comunitária mas esse monitoramento inclusive no sentido dos indicadores como o Ribeirão mencionou é fundamental o monitoramento a continuidade o que eu chamo de mensuração dos indicadores de processo isso é importante até porque sabemos que esses movimentos eles não se traduzem de modo imediato do ponto de vista do impacto cultural quando eu falo de cultura muito do que nós estamos falando aqui em termos dos movimentos que vocês estão trazendo da experiência que vocês estão trazendo a grande preocupação é o quanto que isso se transforma em transformação de cultura institucional isso é um grande ponto nós já vimos inúmeros processos tendo sido iniciados e infelizmente não se sustentaram e tão pouco se transformaram e produziram transformação em termos de cultura institucional eu acho que esse é um grande desafio que também temos que é sustentar a rede sustentar a produção de rede e acima de tudo produzir transformação cultural esse é o grande desafio que temos seja na micropolítica como na macropolítica tá mas olha todas as experiências vocês estão de parabéns Bauru está de parabéns eu acho que são pistas eu acho que a ideia não é fechar a discussão aqui eu acho que vocês trazem elementos importantes nos trazem pistas importantes que certamente precisam ser sustentadas ao longo de um processo que não acaba obrigado obrigada a você Vanderlei é um prazer sempre ouvir a sua a sua síntese né esse olhar pra você em relação ao que a gente precisa fortalecer na rede o que que eu gostaria de dizer pra Bauru que vocês fizeram diagnósticos e óbvio né isso que é um pontapé inicial mas hoje nós tivemos a oportunidade de troca de olhares troca de experiências pra tudo que foi possível fazer nas regiões e quando a gente trata de trabalho em rede a gente trata de trabalho articulado nós precisamos dar as mãos pra que a gente possa produzir aquilo que a gente necessita singularmente pra cada região a partir das necessidades e as regiões tem suas divergências suas os seus as suas fragilidades e as suas potencialidades Bauru acho que propôs um desafio imenso de trabalhar os 38 municípios e é óbvio o tempo a gente sabe que o tempo foi pequeno mas acho que vocês estão no caminho certo e nós aqui compondo esse grupo do CRT nós estamos à disposição pra poder apoiar vocês dentro do grupo de enfrentamento nós temos uma série de possibilidades de que a gente possa fazer composição com a região com as regiões pra que isso esse trabalho dê frutos o mais rápido possível dado o adiantado da hora só um minutinho Lídia só um minutinho só um minutinho dado o adiantado da hora a gente vai passar a palavra pra Cleusa Abreu que levantou a mão antes do Vanderlei ela é apoiadora da região de Bauru e acho de extrema importância que a gente possa ouvi-la Cleusa eu prefiro dar a palavra primeiro pro Bruno porque o Bruno que tem estado na região de Bauru intensivamente e depois eu faço uma pequena fala por favor Cleusa nós gostaríamos que você falasse e o Bruno fechasse depois o encontro tá legal é que assim a gente na política de humanização a gente trabalha com as pessoas que estão fazendo a obra a gente dá muito valor pra isso pras pessoas que estão lá na ponta a gente tem toda uma relação com os gestores com os interlocutores é muito legal mas quem tá lá é quem faz a gente valoriza quem tá lá fazendo e que tá junto e que tá compondo a gente é apenas apoiador dessas coisas que acontecem no próprio território mas eu queria falar assim quando a gente trouxe quando eu conheci eu conheço a região há um bocado de tempo a maternidade de Santa Isabel então a maternidade de Santa Isabel sempre teve uma equipe muito diferenciada o doutor Rúgulo ele chegou a ser secretário da saúde também a gente teve vários contatos e assim o trabalho dessa maternidade é de uma gestão participativa e que olha muito pras dificuldades da região então assim desde lá e ele é uma maternidade apoiadora em humanização então desde lá a gente tem feito aí acompanhado esse processo e a gente viu que eles nunca assim quando nós chegamos eles já tinham uma composição com a rede a doutora Vera que é a diretora da maternidade eles já conversavam já alinhavam toda a questão da carteira da gestante todas as altas os relatórios já é um trabalho de muito tempo quando a gente chega e a gente sabe que a sífilis é um problema crônico quando eu cheguei em Bauru há dez anos atrás esse problema já existia e de muito forte e o que a gente tem visto que ter o que foi bacana com o evento como o Vanderlei fala quando foi disparado esse movimento do CRT a gente pegou carona foi uma oportunidade uma abertura para a gente repensar essas coisas e a maternidade de Santa Isabel e aí na figura da doutora Raquel é uma questão que ela leva muito a sério então assim retomou toda uma conversa e agora mais especificamente com o município como a gente sabe os municípios mudam muito tem várias mudanças e aí o Vanderlei quando ele fala que como é que se dá sustentação para esses para esses coletivos essa é a coisa mais difícil a Adriana trabalhou com a gente ela sabe qual é a dificuldade porque muda governo muda a unidade muda tudo mudam as pessoas e a gente tem que persistir nisso então essa é uma das pistas que a gente tem que conseguir se a gente abrange o pessoal que está na ponta a gente vai formando pessoas então essa é uma consideração que eu acho importante fazer como a gente retoma esse trabalho e começa todo um aquecimento novamente dessa questão a gente a gente também tem várias dificuldades então assim compor com um município já é difícil vocês imaginaram com 38 o que a gente passa são informações então assim as nossas rodas de conversa como vocês já conhecem esse nome às vezes são rodas de conversa só de informação a gente não é e aí o Vanderlei fala o pessoal da política de humanização assim como o pessoal que estava aqui presente Mari Ribeirão dá um trabalho incrível porque a sustentabilidade dessas rodas e manter o nível da discussão e que criam ações que não só informe mas que criam estratégias como a doutora Raquel falou ela é fundamental enfim é um movimento artesanal é um movimento é um movimento muito potente e que assim a gente tem a presença do articulador que isso ele não deixa ele não deixa esse grupo morrer então assim eu acho que a ideia eu vejo muito aqui nesse evento é a gente eliminar a sífilis eu acho que a gente tem que reduzir essa expectativa e tentar melhorar os níveis e tentar trabalhar um pouco mais e assim uma das coisas que eu acho legal é que assim várias condutas foram tomadas em relação a sífilis vários protocolos e assim eu acho que a gente tem que pôr em análise nossos processos de trabalho e uma das coisas legais desse evento é que ele nos ajuda a reunir essas pessoas e pôr isso na mesa e começar vamos levar isso a sério vamos conversar vamos vamos tentar ter novas ideias né que possam mexer da política só para a gente terminar a gente não consegue da política de humanização fazer todo esse acompanhamento que não é só a reunião mensal é diária é conversa é conversa é rosas de conversa o tempo todo né então isso leva um tempo né não é assim de uma hora para outra então a ideia é da gente alcançar outros 38 a gente vai fazendo mais geral mas com o município de Bauru a gente já tem tido uma aproximação bastante importante pode ser isso e a gente pretende mudar olha pessoal vamos ter aqui infelizmente obrigado Cleusa bom que bom né acho que a gente hoje deu conta de atingirmos os nossos objetivos dizer que a maternidade de Santa Isabel está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvido e que a gente vai aprimorar ainda mais né acho que o nosso grande objetivo hoje era trazer uma experiência de uma O.S. né de uma maternidade importante que a gente possa olhar para aqueles processos que estão caminhando bem e que possam também ser aprimorados basicamente é isso dizer que o bom que a gente teve essas diferentes experiências hoje e queria passar agora para a região rapidinho nós temos três minutos para encerrar o nosso evento de hoje e já convidar todo mundo para amanhã cedo nove horas da manhã estaremos aqui para dar continuidade para o evento agora vamos passar para a região por favor pessoal para vocês encerrar é Bruno Bruno rapidinho depois Eliane pode ser Bruno pode ser Eliane um minuto tá bom obrigado não que estava havendo outra coisa aqui que chegou para mim mas tudo bem não eu só queria dizer acho que a Cleusa contemplou bem aquilo que a gente vem discutindo que isso é um processo artesanal né então acho que a gente começa lá atrás fazendo discussões sobre as gestantes em situação de vulnerabilidades e aí nessa dimensão dessa discussão dessas gestantes em situação de vulnerabilidades vão surgindo pistas de que precisava ampliar também o cuidado para essa questão da sífilis né visto que boa parte dessas mulheres elas tinham concomitantemente o diagnóstico de sífilis e muitas também vítimas de violência e aí a gente vai convidando os nossos parceiros que existe dentro do território então às vezes a atenção básica não consegue participar mas a gente sempre convida a saúde da mulher a saúde da criança para poder compor junto com a gente esse processo de construção e o município é sempre um grande parceiro no sentido de aproximação então quando eu entendo a pergunta quando ela fala sobre o monitoramento a gente está nesse processo de construção porque quando a gente pensa na transição do cuidado não caracteriza que aquela data que está contemplada na carteirinha é a data de fato que essa pessoa tem acesso àquele tipo de atendimento e aí a gente vem discutindo até para saber nessa adequação desse segmento para que o município faça o levantamento e vá compartilhando com a gente qual que foi o número de dias que esse paciente que precisa daquela continuidade do cuidado está retornando para essa unidade de atenção primária até para que ele seja assistido não apenas pensando na cifras mas na diversão da vida que ele tem essa necessidade de ser assistido Bruno infelizmente eu vou ter que te interromper imagina obrigado agradecer demais o fortalecimento que você levou para a região é de extrema importância a gente precisa do seu trabalho e a gente vai compor com vocês com certeza Eliane fechamento é seu você tem 20 segundos eu queria esclarecer que além da maternidade de Santa Isabel que trabalhou com Bauru nós também procuramos trabalhar com as maternidades da região de Vins e Jaú e houve uma integração muito boa nesse sentido eu acho que esse mesmo trabalho que essa maternidade fez nas outras regiões também houve uma discussão e uma ampliação e uma integração com esse com o setor maternidade e atenção básica então eu acho que os 38 municípios seriam os desafiantes mesmo para poder trabalhar mas nós tivemos seis meses de projeto então foi se estimulado foi feito vamos dizer a primeira discussão o primeiro contato que houve uma integração com atenção básica das áreas técnicas que nos ajudaram muito trabalhar com Bins e trabalhar com Jaú além da região de Bauru então eu queria agradecer ao CRT ao Jean em especial à doutora Maria Clara por essa oportunidade e dizer que nós estamos continuando sim nessa discussão e nessa integração é um desafio daqui para frente pensando nos municípios menores e principalmente aqueles que possuem unidades de presídios em seus arredores parabéns parabéns a todos parabéns até amanhã gente um beijo tchau até amanhã até amanhã até amanhã tchau